Abra o YouTube pra ver Não, pelo menos vai começar Depois eu vou pegando a chanta Vê se abrir Abra Vê se tá saindo áudio No som ambiente Não pipotando não, né? 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 Travou, né? Acho que é por causa daí Aí depois tu vai passando as outras, depois eu pego, viu? Beleza, obrigado. É, eu vou falar. Bom dia, família. Sejam bem-vindos. Transmissão ao vivo do Fó Paraíba. Nesse domingão de muito sol aqui na cidade de Guriem. Torneio FC Guriem, o sexto. Você vai acompanhar ao vivo exclusivo hoje. Muito futsal feminino aqui no canal do Fó Paraíba, parceiro do torneio. FC Guriem, que vai abrir aí o torneio nesta manhã, enfrentando aí a equipe do Renascente da cidade de Cabedelo. Tira aí, tira. Você que tá aí já faz aí o teu alô, manda pra quem vai a tua torcida, qual a tua cidade. Todo mundo que tá aí acompanhando. Muito futsal feminino nessa manhã aqui na cidade de Guriem. Tchau. 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 Essa é a equipe do F Seguriem. Já a equipe do Renascente Cabedelo tem aí a Cris, número 7, Jaqueline, número 5, Elisângela, 97, 21, Rosilene, número 1, Nádia, número 14, Andréia, Natália, Larissa, Elisa e Ana Carla. Essa é a equipe do Renascente Cabedelo do Professor Regis. Pode botar aqui também? Pode, bota o senhor. Torneio de seis anos da FC Gurien, tem a parceria de vários parceiros da cidade, a Unitel, o Unitel conectando você, a transmissão hoje fica por conta aí da Unitel, a melhor internet de fibra óculos aqui da cidade de Gurien, da cidade de Mari, Boqueirão e Cajá, a Unitel. Agradecer aí o Jaxo Samurai e o Juninho por nos estarem oferecendo esse belo serviço aqui para podermos cobrir esse grande torneio, é o sexto do FC Gurien. Torneio esse que tem 14 equipes participantes e com certeza vamos ter grandes jogos, grandes atletas em quadra daqui a pouquinho, vai começar o primeiro jogo. Um alô aí para a Rafaela Nascimento, Edma Santos, Jennifer Batista, Jaqueline Pereira, a irmã de Fabiana, a goleira aqui de Mari, viu? Grande Fabiana. Um abraço a todo mundo do Puma Futsal, Mari. professora Sandra, Fabiana, Fabiana, todo mundo aí e vão estar presentes aqui também nesse grande torneio. e aí e aí Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Dá aquele like bacana Ajuda a crescer cada vez mais O nosso trabalho Para que a gente possa trazer mais competições femininas Muito torneio futsal Hoje aqui em Gurinhã Agradecer a Cátia, a Jéssica E todos que fazem o FC Gurinhã Chegando aqui as meninas Do Santa Cruz e Santa Rita O presidente Cláudio Massal O treinador Macílio Hoje ele está bom Hoje ele está bom Me ajuda aí Macílio Vai dar o... Vai dar o... Mandar um alô para o senhor Veriano lá em João Pessoa Pai da Michelle Já começa aí A equipe do Renascente Jaqueline A bola ali é Cris Chega ali a Ana Carla Começa o jogo ali com a Jaqueline Combina a bola aí a Cris Já chega a Lucélia Já vai a Lucélia Carregando Bateu Ali Esse canteio FC Gurinhã A Lucélia Que no último final de semana Fez um grande jogo lá na cidade de Patos Na vitória da equipe do Gol de Guelos Pelo placar de 3x1 Manda um abraço Michele Já vai trabalhando ali a Michele Pela primeira defesa Tentou um passe ali a Billy Não consegue Posse de bola Renascente Elisângela Vai segurando ali a Elisângela Lateral Gurinhã Lucélia Tentou ali na Ana Carla Chega ali A Andreia não quer saber de brincadeira A bola agora é Camila Lucélia Billy Tentou o passe da Camila Passe forte demais Reposição Para a Nádia Camila Vai Elisângela Perdeu ali Lucélia Ana Carla Volta novamente para a Lucélia Billy Tentou o chute A bola pega na trave Quase o primeiro gol Reposição de bola ali com a Nádia Bola de graça ali Reposição para a Michele Billy Tentou um passe ali na Lucélia Que passe foi esse Camila Perde uma grande oportunidade E abrir o placar Lembrar você que está aí São 15 minutos direto Tá certo Os jogos são entre chave Chave A Chave B E chave C Se classificando na chave A Os três melhores colocados Também na chave B os três E na chave C Apenas dois Ana Carla Tenta o passe ali Erra o passe ali Ana Carla Posta de bola Posta de bola Renascente Andréia na bola Solta a bola na Cris Tentou ali a Jaqueline Michele Mais uma defesa Tá ligada Tentou ali o chute E a Jaqueline Posta de bola para a equipe Segure Camila Ana Carla Billy Ira Jaqueline Bom toque de mão ali Falta perigosa para a equipe Segure Na bola ali a Lucélia Será que vem chute direto? Será que vem jogada ensaiada? Lá vai Lucélia Bateu Gol F Segure Abre o placar Agora F Segure Tem um Renascente de Cabedelo Tem zero Gol aí da fera Lucélia Viu? Ana Carla Lucélia Bateu Grande defesa Ali da Nádia É apenas o primeiro jogo desse grande torneio Torneio que vai se estender aí durante todo o dia aqui em Guriem Chega ali a Billy Tentou o chute Bate ali na Elisângela Lateral para a equipe de Cabedelo Elisângela Andrea Jaqueline Tentou o passe Já chega ali a Camila Já chega ali a Camila Tenta o passe é Camila Não domina a Lucélia Fosse de bola renascente Jaqueline Jaqueline Passe da Andrea Volta para a Jaqueline Vai tocando bola a equipe do Renascente Tentou o passe da Elisângela Tentou ali um chute Escorregou Reposição Michelle Que já sai rápido Já com a Camila Deixa a bola para a Billy Limpo Começa o jogo com a Ana Carla Camila Erra o passe ali É Camila Bola de graça para a equipe de Cabedelo Pessoal que está aí na transmissão Acompanhando o jogo Se tiver qualquer dificuldade Clica lá na engrenagenzinha Que tem aí no seu celular Certo? Vai lá em configurações avançadas E muda a resolução do teu aparelho Muda aí para HD 720 Ou 1080 No Full HD Tá certo? Então você que está usando aí dados móveis E está com dificuldade na imagem Vai nas configurações avançadas Clica na engrenagem E muda a configuração Tá certo? Na bola Cris Jaqueline Erra o passe Bola de graça para a equipe Segurinha FC Segurinha Sexto torneio É a equipe anfitriã abindo Nesse torneio Que tem equipes da Paraíba E equipes também de Pernambuco Jaqueline Jaqueline Elisângela Aí costenta o Anacala A bola bola Passa ali tirando 720 Ou 1080 Geralmente Os Smart TVs E os Smartphones Eles vêm com a configuração reduzida onde você, quando vai abrir qualquer vídeo no YouTube a imagem fica granulada, tá certo? Então, essa dica aí bacana pra você assistir o jogo com a melhor imagem. Tem toalha, Lucélia! Volta, Camila! Lohane Fernandes! Goleira aí do Dino! Esporte Clube, mandar um abraço ao pessoal do Dino, a professora Andressa Estrela. Domingo tem jogo em Santa Rita, viu? Domingo tem jogo da volta pelas semifinais da Supercopa Futsal. Santa Cruz de Santa Rita e Dino Esporte Clube. Jogando que você vai acompanhar também do Fó Paraíba, viu? O que será que Marcinho está preparando para o jogo da volta? Minha ajuda aí, Marcinho! Lucélia! para a bola na Bili. O quadro agora é a Raiane, camisa número 6 pela equipe de Gurinhem. Tentou passar ali na Raiane. Camila! Bili! Camila bateu! Camila bateu! Gade já! Salvando aí a equipe de Cabedelo. Meu abraço aí, meu amigo Márcio Vicente. Aí na cidade de Portuária, aquele abraço e todos que fazem o Futsal Clubes. O melhor grupo de WhatsApp de Futsal da Paraíba é o Futsal Clubes. Estamos juntos! Lembrar também, pessoal, infelizmente, às vezes, dá aquele velho delay, viu? Aquele delay que às vezes faz com que a transmissão trave, mas aí são questões de oscilações por áreas. mas aqui, graças a Deus, até agora está tudo bem. Agradecer ao pessoal da Unitel conectando você à melhor internet fibra ótica da região. É a Unitel, parceiro oficial do sexto torneio FC Gurinhem. Bola, Billy. Começou com o Rayane. Billy. Tentou o passado na Camila. Chega, Nádia. Camila. Escanteio para a equipe Gurinhem. Rayane. Chega ali, Elisange. E aí? Olha, Michelle. Já começa ali com a Rayane. E aí? Daqui a pouco. Chega ali a equipe de Cabedelo muito forte. Não dando espaço ali para a equipe de Gurinhem que vai vencendo pelo placar de 1 a 0. E aí, Ju? Só água. Só água. Lucélia. Solta a bola para a Camila. Gol! A Yane amplia o placar. Agora, FC Gurinhem tem 2. Renascente de Cabedelo tem 0. 1! 1-0! 1-0! 1-0! 2-0! 2-0! Vira, vira. Lembrar o pessoal que está chegando aí, é 15 minutos direto, tá certo? São três chaves, chave A, chave B e chave C. Na chave A se classificam os três melhores colocados, na chave B também os três melhores colocados e na chave C se classificam dois aí, teremos aí as quartas de finais. Lembrando que todas as equipes da chave jogam entre si e as melhores classificadas passam para a segunda fase. Termina o primeiro jogo. FC Gurien 2, Renascente 0. Agora teremos o segundo jogo dessa manhã entre a equipe dos Patriotas e Predadoras FC, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Valeu, Moral. Obrigado. Obrigado. Vai começar o segundo jogo. Patriotas vs Predadoras FC. Achei esse time aí de Pernambuco. Eu acho. Acho que é. Vamos dar um alô aí para a galera de Juro Ipiranga. Adriano Esportes, estamos juntos. William Amozinho, alô aí para Maiara e Regina que estão jogando aí pela União Feminino e para as garotas do Pedaço Meu Amor. Do lado direito a equipe das Patriotas e do lado esquerdo Predadoras FC. A gente vai trazendo para vocês aí os quartetos que vão estar em quadra pela equipe dos Patriotas. Número 1, Salete. Número 9, Cleide. Número 3, Jó. Número 5, Aldenice. Número 10, Andressa. Número 7, Pequena. Número 11, Menta. E número 6, Mirella. Já a equipe das Predadoras vem aí com a Tatiana. Número 1, Maria. Número 2, Mirelle. Número 3, Jamile. Número 4, Número 5, a Gabrielle. Número 77, a Taísa. Número 7, Maria. Número 8, Elisângela. Número 9, Denise. Número 10, Alciele. Número 12, Maria. E número 27, é a Jéssica. Essa é a equipe das Predadoras FC. Jennifer Batista, Predadoras de Pernambuco. Obrigado aí, Jennifer. Oi? Já, já tá ok. Tá pegando já. Passa pra ela. A senha. Torneio 6 anos. É. Entrou ali a equipe das Predadoras. Ali a camisa número 10, Alciele. A gente vai identificando pra vocês durante a transmissão. Alciele. Jéssica. Vai Alciele novamente. Arbitragem não deu nada. Jéssica. Sentou ali a tabelinha. Bota nas costas bem grandão aí. Aí eu... É. A equipe das Patriotas. Ali a camisa. Número 11. bi dotisíais. É. Crescento! Tchau. Crescento. Como é o nome dela? Kátia 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 Tudo junto Tudo junto, minúsculo Agora a equipe das Patriotas É, José A equipe do Santinha já está por aqui Santinha de Santa Rita Capitaneado aí pelo Marcílio E o presidente Cláudio Massal Daqui a pouquinho tem Santa Cruz E Santa Rita em quadra Tentou ali o passe Alciele A camisa 10 da equipe E das Predadoras Jéssica Já perdeu a bola E a Jéssica Bateu Grande defesa ali Falta em cima da Alciele Josi Lopes aí Na torcida Pelo Santinha Oi, o papel Jéssica, Jéssica É a sua Me ajuda aí, Jéssica Me ajuda aí, Jéssica Valeu, cai Opa Não deu certo Alciele Alciele Tentou o chute ali Alciele Reposição a Tatiana Alciele Chega, Linha Andresa Andresa Não quer saber de brincadeira Posso de bola com a Jéssica Alciele Alciele Tentou o passe ali na Maria Passe muito forte Bola de graça para a equipe dos Patriotas As Patriotas Lá vai a Mirele Mirele bateu Lateral Patriotas Mirele Já deixou a bola ali Foi A Maria A Bola Maria Vai Cadenceando Já deixou a bola aí com a Andresa Alciele Errou o passe ali Lateral Patriotas Lembrar você que está chegando aí É 15 minutos direto Tá certo Temos aí grupo A Grupo B E grupo C Onde na primeira fase Todas as equipes jogam entre si Em seus grupos No grupo A se classificam 3 equipes No grupo B também 3 equipes E no grupo C Duas equipes Onde teremos aí na segunda fase De mata-mata As quartas de final Onde passam apenas 8 equipes Tá certo Participando desse primeiro Dessa primeira fase 14 equipes É o sexto torneio O de futsal guriem Já virou tradição aqui na região Maria Obrigado a galera que está aí Dando aquela moral Dando aquele apoio Falam que é muito importante A interação de vocês Para o nosso trabalho Grande defesa Grande defesa Na Salete Dominou ali com a mão ali A Mirelle Aliás a goleira Tatiana É a goleira da equipe Das Predadoras De Pernambuco Aí a galera de Pernambuco Aquele abraço Tamo juntos A bola aí Alcie L Autorizou Tentou o chute direto Não consegue de novo Sobra a bola ali Para Salete Alcie L Vai vai equipe das Patriotas Volta ali em cima da Menta Camisa número 11 Tate Predadora Segundo aí a Cristiana Silva Obrigado aí Professor Ivan do Caxima Aquele abraço Tamo juntos Correu Bateu ali Bola bate na Uciele Que está ali caída Esse canteio Patriotas Tem Tem Acho que no bolso está a frente Segue 0x0 Lembrar que são 15 minutos direto Tá certo? 15 minutos Sexto torneio FC Gurinhem Agradecer aí a todos os parceiros Desse grande torneio aqui Da região Que reúne várias cidades Em Marinho Solanha Gurinhem Pernambuco João Pessoa Santa Rita Casa cheia Nesse domingo Dia 6 de agosto Ontem foi aniversário Da capital De todos os paraibanos João Pessoa 438 anos 438 anos Um abraço aí A todos os Pessoenses A capital mais bonita Do Brasil Lindo Passinho para a Maria Bateu Defendeu ali O ataque Grande defesa Evitando aí o gol das Patriotas Ao Ciel Andresa 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 novamente Tentou o chute Andresa Gol Andresa para as Patriotas Patriotas agora tem um Predadoras de Pernambuco Em zero Essa não deu para Tati Lá vai as Patriotas A Mirele Mirele Gabriela Tentou ali a Gabriela Lateral Patriotas Andresa Gabriela novamente Tentou o passe ali na Maria Assim muito forte Reposição para Tati Ao Ciel Maria Gabriela Mirele Não consegue dominar Pola muito forte Ao Ciel Vai tentando ali a Gabriela Alcieli Alcieli Tentou ali o chute Volta para a Andresa Andresa Mirele Mirele Vai tentando ali a Alcieli Vai tentando empatar Tentou ali o Alcieli Tentou ali o Alambreta Não consegue Contra-ataque Patriotas Vamos Andresa Batou Que golaço Gol Andresa novamente E que golaço Meus amigos Saiu costurando todo mundo Não tomou conhecimento E fez o segundo gol Para a equipe As Patriotas Patriotas tem dois Predadoras FC Tem zero Alcieli Alcieli Elisângela Então o passe ali Para a Janine Jamile Errou o passe Lá vai a equipe As Patriotas Solta Da Elisângela Poste bola Para a equipe Das Patriotas Na bola ali A Aldenice Camisa Número cinco Toma a distância Ali é o Denice Autorizou Bateu Bate na barreira Voltou Defende ali a Tati Elisângela Tentou ali Defesa Da Salete Olha o Denice Bola de graça Ali para a equipe Das Predadoras Olha o Ciel Vai tentando Posta de bola Patriotas Na bola ali Andresa Autora de dois gols Camisa Número dez Da equipe Das Patriotas Autorizou Arbitragem Tentou O chute Gol Andresa novamente Fazendo o hat-trick Três gols Patriotas Tem três Predadoras FC Tem zero Caramba Tá bom ou não? Final de jogo A equipe das Patriotas Vence aí as Predadoras FC pelo placar De três a zero E esse é o segundo jogo Dessa manhã Agora teremos Mais um jogo Chelsea de Solânia Enfrentando aí A Chapecoense De Mari A Chapecoense Agora teremos aí Chelsea de Solânia Que tem grandes atletas Conhecidas Do futsal feminino Paraibano E Chapecoense Pessoal aí A Josilânia Pereira A equipe A equipe Do FC Gurinhã Venceu a equipe Do Renascente De Cabedelo Pelo placar De dois a zero E agora Tivemos aí As Patriotas Três Predadoras Zero A vida Tá sofrida Meu amigo Um alô aí Para Emily Falcãozinha Aí ela tá aí Ela já chegou aqui Atleta do Santa Cruz Santa Rita Praça aí Da Alessandra Jaqueline Pereira Rafaela Nascimento Adriano Araújo Professor da equipe O Diamantes FC Tamo juntos Professor Cláudia Olive Correia Boa sorte Para as meninas Do Real Madrid E São Miguel De Itaipu Que tá representando A equipe União Me ajuda aí Virgínia Me ajuda aí Emily Emily Falcãozinha Diretamente de Bahia Para O Gurien Um alô aí Para Fabiana A goleira Vai Fabi Ela tá ali Viu Goleira aí Da equipe do Chelsea Equipe do Chelsea Que tem atletas Conhecidas ali A Fabi A Gel Fabiana Grampola E a Robertinha A equipe aí Do Chelsea De Solânia Já a equipe Da Chapecoense Vem aí Com Stephanie Um Carla Número 14 Joseane Número 5 Juliana Número 6 Jordânia Número 7 Luandras Número 8 Alexandra Número 9 Paulinha Número 11 Natália Número 13 Essa equipe Da Chapecoense De Marim Papel demais E põe o É só esse daqui Com o outro aqui Eu já sei todo Mas eu já sei decorado ali Eu vou anotar Depois eu devolvo a ele Fico mais pra cá A bola A equipe Da Chapecoense Jordânia Já chega ali A Fabiana Camisa Número 10 Uma das melhores Jogadoras de futsal Do estado Da Paraíba Já a primeira Defenda a Fabi Já solta a bola Na Grampola Me ajuda aí Claudio Marçal A bola gel Fabiana Limpou Fabiana Solta na Grampola Fabiana Começa o jogo ali Com a Robertinha Gel Robertinha Volta pra Gel Bateu Lateral Para a equipe Chelsea Me ajuda aí Claudio Marçal Você é mesmo Lateral para o Chelsea Equipe lá da cidade De Solânia Fabiana Robertinha Solta a bola Na Grampola Robertinha A trombada ali Da Carla Com a Stephanie Goleira da equipe Da Chapecoense A bola ali A Robertinha Fabiana Pedalou Fabiana Pentório Passa Não consegue Iragel Gel Começa o jogo Com a Fabiana Gel novamente Passa na Grampola Não consegue Segurar a bola Posta de bola Chapecoense Bola de graça ali Reposição ali Para a Fabi Gel Erra ali O parceleiro Stephanie O parceleiro Stephanie Tenta aí anotar Fabiana A bola A bola apagueu O passe ali Na Natalya Passe muito forte Posse para o Chelsea Fabiana Gel Lá vai Gel Cortou Chega ali Stephanie Grande público Aqui No ginásio O Ribeirão Na cidade de Gurinhem Sexto torneio FC Gurinhem Torneio Que é tradição Aqui na região Reunindo aí Grandes equipes Do futsal da região E da região Metropolitana Equipes de Pernambuco Também Agradecer aí A Cátia A Jéssica Todo mundo aí Da organização No FC Gurinhem Pelo convite Por estarmos aqui Nessa manhã De muito futsal Feminino E você que está Em casa aí Podendo acompanhar Conosco Aqui no Fó Paraíba Natália Deixa Apaguei Natália Novamente Esse canteio Para a equipe E o Chelsea Fabiana Vai Natália Então passa ali Interceptado pela Gel Fabiana Albertinha É a pés da bola A bola A bola A bola A bola A bola A bola Natália Robertinha A Gel Tira ali A Carla Fabiana Tentou ali O chute De esquerda Lateral Para o Chelsea Fabiana Robertinha Tentou O passe Em Grampola Passe muito Forte Reposição Ali Stephanie Gel Tentou O chute Ali a Gel Robertinha Fabiana Fabiana Limpou Fabiana Grande defesa Ali da Stephanie Coleira Da equipe De Mari Fabiana Vai Gel Robertinha Bateu Tentou GOL Robertinha Para o Chelsea Agora o Chelsea Tem um Chapecoense De Mari Tem zero Chefa Chega ali A Grampola Fabiana Entrou Stephanie Entrou Olha Da trave Bate rebote Fabiana Grampo Isso vai sair Tão caro Isso vai sair Tão caro Marcílio Essa assistente Aqui Vem ajuda Aê Marcílio Rapaz 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 Não queria nem rir É meu amigo A gente trabalha Mas também A gente se diverte Meu amigo Marcílio Que hoje Está bem Está só Na água De coco Ele Que Estava vendo Dinossauro De cinco patas Meu amigo Lá em Souza Ah nada Ele tomou Água Que estava Vendo Dinossauro Andando Nas ruas É brincadeiras A parte Grande Marcílio Que tem feito Um grande trabalho A frente Da equipe De Santa Cúlia Vai Fabiana Tentou Um passe Na gel Contra-ataque Da Chapecoense Tentou Ali um chute A Jordânia Jordânia na bola Natália Tentou Ali Fabi Tira A gel Ali Não quer saber De brincadeira Natália Jordânia Tentou Ali a Fabi Fabi Que é considerada Uma das grandes goleiras Do futsal Paraibano Ela que foi Campeã Paraibano Ano passado Pela equipe Do Puma Lá vai Fabiana Vai costurando Fabiana Toda a categoria Emporra E bateu Volta Para a grampola Chega Ali A gel Natália Géu Tinha a bola Tinha a bola Com o Fabiana Jordânia Chega Grampola Já toma a bola Tocou a bola Na gel Tentou O passe Da Robertinha Lateral Para o Chelsea Grampola Robertinha Vai segurando Ali a Fabiana Robertinha A bola na grampola Chega ali A Jordânia Grampola Fabiana Robertinha Fabiana Vai tocando Bola A equipe Do Chelsea Chelsea De Solanha Bateu Ali a Fabiana Defesa Ali da Stephanie Bola Bola E a grampola Compola A Bola Bola Bilal Bola Jogo parado Segue aí Chelsea vencendo pelo placar de 1x0 Gol da Robertinha A equipe da Chapecoense de Mari Muita reclamação ali por parte do treinador da equipe de Mari O jogo continua parado Olha a grampola, Fabiana Entrou o passeio ali na gel Enquadra agora Juliana, camisa número 6 pela equipe da Chapecoense Vai compartilhando, você que não é inscrito se inscreve no nosso canal Você que está na transmissão, dá aquele like bacana, não puxa nada Para ajudar o nosso trabalho cada vez mais de estar divulgando o futsal feminino A nossa querida Paraíba Grande chute ali da Juliana Reposição Fabi Um alô aí para a galera de Nova Cruz Torcendo pelo Chelsea Fabiana Robertinha Gel Tentou o passeio da grampola Chega ali, não dá nada a vir trás Segue o jogo Tentou o chute Começou com a Gel Fabiana Albertinha Fabiana Chega a Jordânia Gel Gel Jordânia Lateral Chapecoense Me ajuda aí, Cláudio Marçal Calor está demais A garganta está seca Aja coração, meu amigo Domingo tem Supercopa Futsal Santa Rita vai estar pegando fogo Casa cheia, domingo Labu CC Já viu Às 11 horas da manhã Santa Cruz de Santa Rita E Dino Esporte Clube E em João Pessoa Teremos aí Gol de Gels De João Pessoa Da professora Carol Enfrentando o Patos FC A outra semifinal Quem vai estar na final da Supercopa Meus amigos Bola ali a Gel O chute Fabi Fabiana Vai pra já já Daqui a pouco Daqui a pouco Mandar um alô aí pra Simone Esporte do treinador Marcílio Lá em Santa Rita No apas populares Treinador Treinador Final de jogo Chelsea de Solanha 1 Chapecoense 0 Agora teremos mais um jogo Flamengo de Pedro Regis E gol de Gels Mas a equipe do gol de Gels Não veio Então a equipe de Pedro Regis Ganha os três pontos Então teremos agora Guará FC De Guarabira Enfrentando o Juventus De João Pessoa Agora teremos aí Guará FC De Guarabira Enfrentando o Juventus De João Pessoa A equipe do gol de Gels Não participou do torneio Por esse motivo A equipe do Flamengo De Pedro Regis Venceu aí pelo placar De 1 a 0 Por W.O. Ó moral A equipe do Flamengo A equipe do Flamengo A equipe do Flamengo Foi 3 a 0, 3 gols Foi 3 gols Foi 3, foi 3 Foi 3 gols Foi 3, foi 3, foi 3 Prazer a escalação da equipe do Guará E o treinador William Fontes Auxiliar Jéssica Laís Número 1, Nathalie Número 4, Sida Número 5, Leidiane Número 6, Tamires Número 8, Kessia Número 9, Bruna Número 11, Tamires Número 22, Laiane E essa é a equipe do Guará FC Representante de Guarabira Daqui a pouquinho a gente traz aí A escalação da equipe do Juventus de João Pessoa Jennifer Barbosa Vamos, meu amor, Laranjinha Juventus, meu amor Leandro Abraço pro Guará Técnico do Juventus Bora Jennifer Barbosa 3x0 Juventus Música Não, mas foi 3x0 É, deu 2, não deu 3, a reclamação é só essa E aí a escalação da equipe do Juventus de João Pessoa Andressa, 16 Ana Paula, 18 Dayana, número 3 Eduarda, 21 Camila, 25 Fernanda, 19 Talita, número 7 Micaele, número 15 Jaqueline, 26 Amanda, 29 E Cida, camisa, número 1 Essa é a equipe do Juventus de João Pessoa Meu abraço aí a Cátia, Jéssica e Cleina Organizadoras do FC Gurien aqui, sexto torneio Torneio muito tradicional aqui da região E nós do Fó Paraíba agradecemos pela parceria E agradecer aí a Unitel, conectando vocês, a melhor internet de fibra ótica da região É a Unitel, mandar um abraço aí ao Jackson Samurai e o Juninho, tamo juntos Lembrar o pessoal que está chegando aí, são 15 minutos, tá certo? 15 minutos direto São três grupos, grupo A, grupo B e grupo C Na primeira fase todas as equipes jogam entre si Se classificando as três melhores do grupo A, do grupo B E as duas melhores do grupo C Onde teremos na segunda fase Um mata-mata aí nas quartas de final, tá certo? Um mata-mata aí nas quartas de final, tá certo? Começa o jogo com a bola da equipe da Juventus Toma ali a bola do Guará Primeira defesa da goleira Cida Atentou ali a Cida mais uma vez E pra Juventus Posta de bola para a equipe do Juventus Reposição Cida Chega ali a Bruna Errou, passa a Kécia Lateral para a equipe do Guará Na bola ali a Kécia Na bola ali a Kécia Tentou o passe ali Nascida, passe forte Juventus Camila Andressa 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 com a bola Tentou ali a tabelinha Camila na bola Tentou o chute A defesa ali da Nathalie Bola para a Juventus Camila Quase domina ali a bola Tambires Bola muito forte Bola muito forte Reposição para a Cida Alinta Não consegue nominar A equipe da Juventus Não quer saber de brincadeira Eduarda Eduarda Lateral Juventus Camila Tentou o passe ali Na Eduarda Passe errado Posta de bola Guará Erra o lateral Lá vai contra-ataque Da equipe do Juventus Sim Escantei o Juventus Vá Bruna Tentou o chute Quase 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 ali a Eduarda Surpreendendo ali a Nathalie Reposição Nathalie Kessia Tentou a tabelinha A bola sobra ali para a Cida Kessia Tentou a tabelinha Não consegue Posta de bola Juventus Errou ali o passe Posta de bola para a Juventus Reposição ali a Cida Hoje aqui em Guriem com a minha assistente de luxo Adriana Câmara viu Hoje ela veio Hoje ela vai ver o que é a Perreio Falta para a equipe do Guará Na bola ali a Kessia Será que vai bater direto? Será que vai fazer jogada ensaiada? Autorizou Bateu Cida Cida que foi goleira do Santa Cruz e Santa Rita Na última temporada E esse ano não renovou o contrato Aí o treinador Marcílio nem o presidente Claudio Marçal Tem aí duas goleiras aí A Jane né Tá Santa Cruz tá com moral aí Alessandra e a Eric Eric tá mandando um abraço aí para a Falcãozinha do Santa Cruz aí viu Galera de Bahia aí interagindo conosco Um abraço aí a toda a galera aí do Maru Anderaza, Comercial Norte, São Bento, Tambaí. Galera aí do Almir, do Almirciane, eu tô chegando aí em Bahia, viu? Vai começar a Liga Inabalável de Futsal. Um abraço aí meu amigo Denis, Walton e todos que fazem a Liga Inabalável. Cida, Abelô ali, com a Tamires. O jogo segue 0x0, lembrando que é 15 minutos direto. Cida, vai tentar ligar ali, a Thalita não consegue. Liga Inabalável, Juventus! Quase, quase aí no chutaço da Eduarda. Tentou o domínio ali, a Cida não consegue. De Cida para Cida. Lá vai a queda, tomou a Cida! Volta da Kézia! Em cima ali da Thalita. Segue 0x0. Eduarda. Kézia na bola. Cida bateu, Cida! Vai tentando a equipe do Guará. Equipe aí treinada pelo William Fontes. Os grandes comunicadores do esporte, amador e profissional da Paraíba. Bateu! Gol! Cida para a equipe do Guará. Agora, Guará FC tem 1! Juventus João Pessoa tem 0! As duas equipes que fazem parte aí do grupo C, grupo que tem ainda a equipe do Santa Cruz e Santa Rita e Juventus que jogam logo em seguida. Nathalie. Chega ali a Cida, Bruna, Cida! Bola de graça, lá vai! Juventus! Lá vai! Chega, Nathalie! Quase, quase a Camila chegava, olha o gol, viu? Saiu costurando todo mundo, Camila! Vai tentando! Sobrou a Thalita! Bateu! Quase, quase o empate do Juventus! Nathalie. Cida, tentou o passe-tablan, não consegue. Vai desperdiçando as oportunidades da equipe do Juventus. Equilibrando o jogo nesse... Minutos finais. Kessia. Eduarda. Thalita. Eduarda. Bota a bola com Thalita. Camila. Bola de graça. Reposição, Nathalie. Enquadra agora a Leidiane pela equipe do Guará. Cida. Leidiane. Tempo a Leidiane. Esticou demais. Reposição, Cida. Vai, Eduarda. Lá vai, Leidiane. Leidiane tocou para Cida. Matou, Matou! Gol! Da equipe do Guará. Agora, Guará FC tem dois. Juventus tem zero. Depois de uma grande jogada a Leidiane, ela desfaz e me abraça, meu amigo. E aí a Cida só fez colocar para dentro. Cida. Kessia. Kessia. Cida. Kessia novamente. Kessia. Pelo convite e pela parceria de estarmos aqui Levando muito futsal feminino Pra você que tá em casa aí Diretamente aqui de Gurien Já vai, Liane Mostra de bola Juventus Enquadra agora a atleta Daiana Da equipe da Juventus Falta a favor da equipe De João Pessoa A bola Daiana Sentou o chute direto Cida Começa o jogo com a Nathalie Kécia Leidiane Limpou a Leidiane Tira ali a Daiana Vai vencendo a equipe de Guarabira Pelo placar de 2 a 0 Leidiane Leidiane Tá de costa Deixou pra Cida Quase Quase o terceiro gol Daiana Eduarda Tentou esticar Passa-se muito forte Quer ser na bola Tentou alingar a Cida Cida não consegue dominar Reposição Juventus Daiana Tentou alingando a Paula Leidiane Leidiane Enquadra agora Jaqueline Camisa 26 Pela equipe do Juventus Camila Linda Caneta Dá mais uma caneta Atleta Camila Do Juventus Duas canetas Aí Bola só Para a Leidiane Bruna Leidiane Tentou alingar o drible da vaca Popularmente conhecido Lateral para Juventus Quando termina o jogo Guará FC de Guarabira 2 Juventus de João Pessoa 0 Revalor Ele Força 100 Essa é a Boa Feitos Jovem Pan Enfrentando o Santa Cruz de Santa Rita Daqui a pouquinho a gente vai trazer as escalações das equipes Agradecer aí a todos os parceiros Do sexto torneio FC de Futsal Gurien Mercadinho Pai Pais e Filhos Aqui de Gurien Unitel Conectando você Adriana Neus Design Cláudio Massal Transportes CT Anderson Silva Prefeito Tassizio Vice Itamar Ribeiro Parceiros aí Oficiais Na transmissão do sexto torneio Futsal feminino aqui em Gurien Também agradecer A todos os outros parceiros Que estão contribuindo também Com esse grande torneio Torneio tradicional Um dos grandes torneios aqui da região Parabenizar É a todos que fazem Esse grande torneio É a todos que fazem Obrigado. Daqui a pouquinho o Juventus Enfrentando aí O Santa Cruz e Santa Rita Juventus de Arasagi Juventus de Arasagi Enfrentando Santa Cruz e Santa Rita Tudo bom Sandrinha? Trazer aí a escalação da equipe Do Juventus Número 1 a Maria Número 7 Clarinha Número 5 Flavinha Número 9 Amélia Número 10 Maria Número 8 Lara Número 11 Sofia Número 6 Raquel E a número 3 é a Vânia Já a equipe do Santa Cruz Vem aí com Luisa Número 1 Julima Número 3 Emily Número 4 Jaine Número 5 Aline Número 7 Virginia Número 8 Ana Paula Número 10 Jardriele Número 11 E a número 12 É a Jane Goleira aí do Santa Cruz De Santa Rita A equipe do Santa Cruz Que é treinada aí Pelo professor Marcílio Vamos identificar aí Os quartetos Começa o jogo Com a equipe Do Santa Cruz Julima Aline É ali a Jane Para a defesa ali da Maria Julima Começa o jogo ali com a Jane Julima Não consegue o domínio Posta de bola Juventus Na bola ali a Maria Camisa número 10 Deixou ali para a Clarinha E começa com a Maria Cadê o chutão Bola de graça Lá vai a Jane De goleira para goleira Posta de bola Juventus Virgínia Lá vai a Ju Chavana Aline Ju Tentou Maria Primeira defesa Na bola ali a Ju Lá vai a Clarinha Toque aqui na Maria Bateu Gol A velha para a Ju Juventus Juventus Agora tem um Santa Cruz Santa Rita Tem zero Linda jogada aí Da Clarinha Para a Amélia Abrindo o placar Chega ali a Clarinha Jane Aline Lá vai Aline Tentou o passe Ali para a Jayane Passe muito forte Posta de bola Para a equipe De Arasagi Maria Ele está ligado Na Amélia Jane Caiu ali a Amélia Chute ali no estômago Quando entra agora Emily Falcãozinho Aí pela equipe Do Santa Cruz Breno Araújo União Feminina Manda um alô aí Um beijo Para a Stephanie Domingos É a mãe dela Obrigado aí Por estar aí Compartilhando conosco Essa transmissão Prestigiando aí Suas filhas Seus conhecimentos Seus familiares Você põe tanta bola Com a Emily Amélia Clavinha Ira Lia Maria Ju Começa o jogo Começa o jogo de novo Com a Aline Lá vai a Aline Virgínia Vai tabelando Santa Cruz Virgínia Falta ali em cima Da Virgínia Tem que decorar Algumas dá para decorar Não é que jogam direto Mas tem outras Na bola ali a Aline Autorizou Bateu Bola lá fora Maria Maria Solta a bola ali Lá vai a Emily Já perdeu a bola Para a Maria Maria vai segurando Emily Lá vai a Emily Falta ali da Maria Emily Falcãozinha Que é muito rápida Atleta da cidade de Bahia União Feminino Um beijo aí para a Dayana É Josi Lopes Haja coração Josi Aline Virgínia Vigínia Bateu Gol Virgínia empata o jogo Agora Santa Cruz tem um Juventus também tem um Virgínia Começa o jogo com a Aline Erra o passe aí Aline Me ajuda aí Aline Na bola Ju Virgínia Vai a Ju Virgínia Chega ali Clarinha Bola fácil ali Para a Maria Tentou o chute ali Erra o passe Segue Um a um A bola ali A Jane Tira de todo jeito Bola de graça ali Para a equipe Do Juventus Flavinha Clarinha Amélia 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 Maria Está de frente Bateu Prensada Contra-ataque do Santa Cruz Lá vai a Ju Vai costurando a Ju Tentou o passe na N Não consegue Volta ali para a Clarinha Tentou ali o chute Julima Obrigado aí a galera Que está interagindo Conosco É o sexto torneio De futsal Feminino FC Gurinhé Aqui nessa Cidade que já virou Tradição O torneio De futsal Feminino Da região Aline Ju Lá vai a Ju Vai Aline Tentou o passe ali Na Emely Ju Vai costurando a Ju Tentou ali Gol Julima Para o Santa Cruz Agora Santa Cruz tem dois Juventus de Arasagi Tem um Amélia Flavinha Flavinha Amélia Amélia Lenta o chute ali A Flavinha Clarinha aliás A bola Amélia Vai Ju Já perdeu a bola Vai Aline Virgínia Virgínia Aline Começa o jogo Ju Vem Tentou ali o chute Clarinha Amélia É o chute ali Amélia Clarinha Já chega ali A Ju Vai levando a bola Ju Tentou com o Virgínia Chega Emely ali Não quer saber de brincadeira Jogo parado Para atendimento Da atleta Amélia Enquadra agora Vânia Camisa número 3 Pela equipe da Juventus Maria Clarinha Maria com a bola Erra o passe Lá vai Emely Puxou a Emely E bateu Bola fora Maria Carlos É guri Guri Tava lá em sapé Com você Ando retrasado Na final Maria Valeu meu amigo Guri Tentou ali a Aline Aline Posta de bola Com a Virgínia Aline bateu Defesa da Maria Vai a bola Vai a bola Vai a bola Ju Toca de mão ali Da arbitragem Posta de bola Para Juventus De Arasagir Agradecer a cobertura Agradecer a cobertura Do nosso amigo Guri Esportes Aqui da cidade De Guriã Obrigado aí Pela moral de sempre Amigo Tamo junto Futebol de ontem Hoje Paraíba É o foco Transmitindo aqui O sexto torneio De futsal feminino FC Guriã Ao vivo Exclusivo Na bola ali Clarinha Flavinha Valeu Eu tenho o teu zap Vamos embora Um abraço ao grande Guri Esportes Grande Incentivador do esporte Aqui de Guriã Ele que tem um programa esportivo Tive a oportunidade De trabalhar com ele Na final do campeonato Paraibano Sub-20 Em 2021 Lá em Sapé Onde a equipe do Confiança Se sagrou campeão Em cima da equipe Do Peri Lima Aline Emile bateu Bola fora Bola volta para a Maria Virgínia Vá vai Virgínia Tentou o passe Ali na Emile Vá vai a Flavinha Vai vencendo a equipe Do Santa Cruz Passina Ju Tentou ali Chega ali a Clarinha Esse canteio O Santa Cruz Começa o jogo Com a Aline 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 Vá vai Ju Tentou de Maio O passe Passe errado Larinha Tentou o passe ali Intercepta ali a Virgínia Ju Virgínia Gol Virgínia Amplia o placar Agora Santa Cruz tem três Juventus de Arasagi Tem um É apenas o quarto jogo Dessa manhã Meus amigos Ainda tem muito futsal Aqui Em Guriem Obrigado aí A Cátia Jéssica E Clênia Organizadoras Do sexto torneio De futsal Feminino FC Guriem Pelo convite E pela parceria De estarmos aqui Podendo levar Muito futsal Feminino Para você Que está aí Na região metropolitana Aqui no Brejo Em toda Paraíba Em todo o Nordeste Pois a equipe Das predadoras Também Representando Pernambuco Se faz presente Aqui No torneio Em Guriem Quando termina O jogo Santa Cruz Santa Rita Três Juventus De Arasagi Um Oi Valeu Obrigado Obrigado Carregador Só o cabo Só o cabo Um alô aí pra Renata Barros É, Josi Lopes A Virgínia tava inspirada O Josi tava acompanhando aí Ela fez dois gols e ajudou Aí a equipe do Santa Cruz Nesse primeiro jogo aqui Em Guriem Um alô aí pra William Amozinho Goleira top Liz Vai esquentar A equipe da Chapecoense perdeu aí pelo placar de 1x0 Para a equipe do Chelsea de Solânia, tá certo? A Joelma, a professora Joelma tá perguntando aí Então, primeiro jogo do Chapecoense de Mari Perdeu aí pelo placar de 1x0 Pela equipe do Chelsea de Solânia Um alô aí pra Zéu, uma de Pitimbu aí Da atleta Dani, viu? Dani aí Joga muito futsal, é atleta aí conhecida O futsal aqui da região metropolitana da Paraíba Tamo junto Obrigado Isso aqui já tá dando Enquadra agora a conexão e Patriotas A equipe dos Patriotas Que venceu o seu primeiro jogo E agora vai pra segunda partida No torneio Enquadra aí a atleta Belinha Camisa número 10 Pela equipe da conexão Vamos trazendo pra vocês aí as escalações Belinha, número 10 Alexia, número 9 Maíra, número 11 Stephanie, 22 Clara, número 12 Lissandra, número 1 Franci, 25 Andréia, número 18 Essa é a equipe do Conexão Já a equipe da Patriotas Vem aí a Salete, número 1 Cleide, número 9 Jó, número 3 Aldenice, número 5 Andresa, número 10 Pequena, número 7 Menta, número 11 Mirela, número 6 Essa é a equipe das Patriotas Maiara 11 Maiara 11 Maiara 11 Atleta aí Da equipe do Conexão Obrigado aí Yasmin Raquel Obrigado aí pelo feedback Andresa Tentou o chute ali A pequena A bola ali Andresa Saiu com bola em tudo Posta de bola Conexão Belinha Mirela Andresa Mirela Mirela Que é conhecida como Mira, viu A Mira Da equipe das Patriotas Franci Belinha Maiara Trance Maiara Tenta a bola com Belinha Tentou ali o passe A Belinha Chegou ali a pequena Protegeu Posse de bola Patriotas Maiara Tá a bola aí com Alexia Maiara novamente Belinha Maiara Vai tocando bola A equipe do Conexão A bola menta Saltou a bola com a Andresa Tentou ali o chute A Andresa Que já fez três gols Na primeira partida Até o momento É a artilheira do torneio Belinha Belinha Alexia Começa o jogo ali com a Maiara Linda jogada Andresa Daqui a pouquinho a gente vai dar o alô pra galera Alexia Belinha Tentou ali a Maiara Posse de bola Conexão Reposição ali para a goleira Salete Da equipe As Patriotas Menta Lá vai Mira Adiantou demais Defesa ali da Lissandra Alexa Maiara Começa o jogo com a Lissandra Maiara novamente Bola de graça ali para a Andresa Lá vai a Menta Costurou Lateu Lissandra Lissandra Já chegou com a Andresa Arbitragem não dá nada Segue o jogo Um alô aí para a galera de Macaparana Lá em Pernambuco Prestigiando aí O sexto torneio de futsal FC Gurinhé Bateu Sobra ali para a Mira Vai ela Chega a Belinha Belinha bateu Passa ali Tirando tinta da trave Andresa Costurou ali Daqui a pouquinho A gente vai estar mandando alô Para todo mundo aí Que está conosco aí Interagindo Você que está na live aí É muito importante Que você possa dar um joinha Para a gente Para estar mandando aí A transmissão para outras pessoas Poderem acompanhar Futsal Feminino Aqui no Fó Então Não custe a nada Aquele likezinho bacana Estamos juntos Meu amigo Marcílio Me ajude Um alô para ela Simone Lá em Santa Rita Viu No Alto das Populares Tem muita Simone Meu amigo Ei Martinha Dessa daqui Também é Simone Aí pode ser Um alô para a galera De Santa Rita Que está acompanhando aí A transmissão Aqui Torneio Peguei um Vou querer Depois eu colo Me ajuda aí Me ajuda aí Mayara Belinha Bola pequena Lá vai Equipe dos Patriotas Alexia Alexia Mayara Bola de graça Para Andresa Erra o parcial Andresa Pequena Marcação Alexia Andresa Tira Tira Jogo bom O jogo é grandão É o sexto torneio de futsal FC Gurien Belinha 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 Autorizou, bateu Belinha Bola volta Dá um lindo chapéu na pequena Deixa ali com a Mayara Despeza ali da Salete Andresa Bola volta para a Mayara Enquadra agora Andréia Camisa Número 18 Pela equipe do Conexão Menta Chegou ali Andréia Já dando seu primeiro chute Vai Andréia Atleta também bastante experiente Do futsal feminino Ela que joga na equipe do Jampa Futsal Disputou a Supercopa esse ano Atleta que tem muita rodagem Já perdeu ali Alexa cochilou Posta de bola Patriotas Lissandra Vai Alexa Belinha Já perdeu Mira Joga com a Andresa Pequena Chega ali Andréia Arbitragem não dá nada Segue o jogo Mayara Tentou ali o chute Tentou ali ligar a Andresa Bola de graça para a equipe No Conexão Belinha Menta Andresa Tentou ali na pequena Chega ali a Mayara Obrigado aí a todo mundo que está conosco São exatamente 11h40 da manhã É apenas o quinto jogo Esse grande torneio aqui em Guriem É apenas o quinto jogo Você que está aí Tem muito futsal o dia todo aqui em Guriem Obrigado aí a Cátia, a Jéssica e Clênia Pelo convite e pela parceria de podermos estar aqui Levando muito futsal feminino para você aí Em toda Paraíba, em todo o Nordeste Em todo o Brasil através do nosso canal Do YouTube do Fó Paraíba Você que não é inscrito Se inscreve no canal Ativa as notificações E quando a gente estiver ao vivo Você vai receber todo o nosso conteúdo E vai poder aí Assistir muito o futsal feminino Ainda na temporada 2023 Vem aí Domingo que vem Lá em Santa Rita Semifinais Da Supercopa Futsal Paraíba Teremos aí Santa Cruz de Santa Rita E Dino Esporte Clube de Souza E em João Pessoa Gol de Guelst e João Pessoa Enfrentando o Patos FC da cidade de Patos Então Domingo que vem também muito futsal Tentou ali Gol Belinha abre o placar Agora Conexão tem um Patriotas tem zero Depois da lambança da goleira Salete Que ficou ali esperando Alex aqui não tem nada a ver com isso Tomou a bola E deu o gol de graça Para a Belinha Que abre o placar Até que hora vale Só a primeira fase Sem parar Sem parar A gente aqui Todo mundo Brincadeira Meu pai vai ficar chateado Meu pai vai ficar chateado Tire Olá A Belinha A Belinha A Belinha A Belinha Foi o ônibus Naquela Filho dos perros É esse negócio Eu não ia ser Para campo nenhum Agora não Daqui a pouco Terminar eu Andressa Posso ir embora Ali para A equipe Do Conexão Daqui a pouquinho A gente vai estar Mandando alô Para todo mundo Que está interagindo Conosco Andréia Tem toalha Andréia Defesa da Salete Fala de onde É a tua cidade Para quem está A tua torcida Está certo Que a gente vai Interagindo com todos vocês Tem muito futsal Ainda Andresa Tentou ali Um chute Bloqueada Para a Andréia Menta Tentou O passo na pequena Volta ali Para a Andresa Chega Ali a Salete Chuta ali Da Belinha Jogo parado Vamos mandar Aquele alô Para a galera Que está aí Conosco Fernando Carlos Abraço aí Para o professor Adriano Do Diamantes FC Fernanda Carla De Macaparana Jaciele Manda um alô Para as meninas Do Renato Ribeiro Futsal Sapé Onde iremos jogar Um amistoso Contra o Fortaleza Aquele abraço Jackson Silva Um alô Para a Virginia A Coringa Do Santinha Olha aí Ana Cláudia Manda um alô Para a Cassandra De Sapé Toda a torcida Pelo Juventus De Arasagi Quando termina O jogo Conexão Um Patriota Zero Onde vamos Para mais um jogo Agora As Predadoras Vão enfrentar Aí O FC Gurinhé Que venceu Na sua estreia É o fitrião Da casa Químico Tem grandes atletas Aí E as Predadoras Que vai em busca Da sua primeira vitória Né Já está aí na tela Para vocês Predadoras FC Enfrentando FC Gurinhé Daqui a pouquinho Mariana Oliveira Santa Cruz Jogou Agora há pouco Venceu Pelo placar De 3x1 Betinho Barra Um forte abraço De Betinho Barra Treinador Da equipe De futsal De Pilar Paraíba Equipe Flor de Lins Aquele abraço Aldenice Ferreira Manda um alô Para a União Feminina De Genipapo Tamo Juntos Ana Cláudia Sou de Sapé Estou na torcida Dos Juventus Jackson Silva For Paraíba Melhora da Paraíba Obrigado Pela moral de sempre Meu irmão Tamo Juntos Aí que é isso Everton Nunes União Feminina Ana Cláudia Juventus Meu amor Sueli Filho Manda um alô Pro ST Futsal Feminino De Dona Inês Paraíba Aquele abraço Tá ali a Emily Falcãozinha Lá na cidade De Bahia Everton Nunes União Feminina Valeu Oi Olha o Pambu Olha o Pambu Olha o Pambu Não Equipe das Predadoras Que está em quadra Ali com a atleta Jéssica 27 Alciele Número 10 A Maria A Maria Número 2 A goleira É a Tati Paredão Ali é a número 1 E a número 77 A Taísa Essa é a equipe De Pernambuco A Tati Paredão O Tati Paredão Obrigado. Começa o jogo. Já tentou o Michele. Primeira defesa ali já da Michele. Não deu tempo nem de respirar, meu amigo. Já soltou o pé ali ao Cielis. A bola ali é a Jéssica. Tentou ali o chute a Maria. Taísa, Maria, Taísa, Alcielis. Alcieli com a bola. Tentou o passe na Jéssica. Jéssica já domina. A marcação é a Camila. Já tomou ali a Camila. Não consegue domínio. Posse de bola para a equipe das Predadoras. Alcieli. Anacarra na marcação. Anacarra na marcação. Anacarra na marcação. Camila! Grande defesa ali da Maria! Ana Carla, Camila, Lucélia, Camila! Volta pra ela! Ana Carla, Lucélia, tentou olhar na Camila, Camila! Chega ali a Maria! A Mariana, viu? Maria, Mariana, fazendo duas grandes defesas. Alcielis, BC, tira ali, não quer saber de brincadeira. Alcielis. Alcielis. Na vossa da Jéssica. Cabelou, lá vai ela, bateu! Tira ali, Ana Carla! Equipe das Predadoras que precisa vencer. Pois perdeu o primeiro jogo pra não se complicar na competição. Alcielis. Alcielis. Já perdeu ali a bola. Atleta bastante habilidosa da equipe das Predadoras, viu? Camisa número 10 aí, Alcielis. Poste de bola ali pra UFC Gurien. Já deu reversão ali o árbitro. Poste de bola Predadoras. Alcielis. 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 Camila. Galilu Célia. Vai, Lucélia, vai costurando, bateu! Lá fora. Poste de bola Mariana. Deixou a bola com a Maria. Alcielis. Deixou a bola na Thaísa. Adiantou demais. Ana Carla. Deixou a Lucélia na cara. Perde uma grande oportunidade a equipe de Gurien. Lá vai, Lucélia. Vai costurando. Chega ali a Maria, não quer saber de brincadeira. Escanteio, Gurien. Lucélia. Na bola aí a Camila. Ana Carla. Lembrar você que está chegando aí, são tempos de 15 minutos apenas. 15 minutos direto, tá certo? Todos os jogos dessa primeira fase, onde as equipes jogam entre si, dentro dos seus grupos. No grupo A, temos cinco equipes, no grupo A e no grupo B, se classificam as três melhores, e no grupo C, as duas, onde teremos aí na segunda fase, as quartas de final, tá certo? Então é a dinâmica do torneio. Todos jogam entre si, dentro dos grupos, e os melhores classificados passam para a segunda fase. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Vai dando o teu like aí, ajuda a gente. Muito importante que outras pessoas, outros clubes, possam ter acesso a esse conteúdo. Quanto mais você clicar aí, você que está na nossa live, mais pessoas vão ter a oportunidade de receber esse conteúdo e poder aí prestigiar o futsal de alta qualidade. Futsal feminino, aqui nesse grande torneio. Um abraço aí, Josi Lopes, está aí prestigiando a nossa transmissão. Ela, torcedora número um da Virginia, viu aí, viu? Está toda alegre, ela disse que a Virginia hoje estava inspirada. Gol! Camila abre o placar, agora, Predadoros tem zero, FC Gurien tem um! Alcieles, vai tentando, chega ali a Michelle. Não está borrando a Carla. Lucélia, nem está ali, quase, quase. A Camila dominava essa bola. Alcieles. Alcieles contra a Camila. Camila está olhando ali nos olhos da Alcieles. Chega a Ana Carla. Caísa, Alcieles. Alcieles. E aí, Gabi Cê? Enquadra agora a Raíssa, camisa número 6 pela equipe de Gurien. Contra-ataque, lá vai na Carla. Lucélia bateu! Gol! Lucélia amplia o placar. Agora, Predadoros tem zero. FC Gurien tem dois. Vai fazendo o dever de casa a equipe do FC Gurien, fitrião do torneio. É o sexto torneio de futsal feminino aqui em Gurien, realizado aí pela equipe do FC, viu? Parabenizar aí a Cátia, a Jéssica e Clênia por esse belo evento onde nós temos tendo a oportunidade aqui de levar esse futsal de alta qualidade para vocês que estão aí nas suas casas. Domingão de muito sol, são exatamente agora 11h57 da manhã. E você acompanha ao vivo e exclusivo esse grande torneio tradicional aqui da região, aqui no Fó Paraíba. Olha o sério. Chega ali a Camila. Um abraço aí para Everton Nunes, São José dos Ramos, estou na torcida União Feminina, viu? Daqui a pouco tem a União em quadra. Olha o Cielis. Chega lá, Lucélia. Contra-ataque, Lucélia. Está chegando ali a Raíssa. Lateral, Gurien. Mariana. Liga ali o contra-ataque. Cielis, tem Totaíza. Sobrou a bola, bateu. Enquadra Jamile, número 4. Pela equipe das Predadoras. Enquadra agora, Elisângela, camisa número 8. Raíssa. Errou a bola, Raíssa. Aventou. Chute. Quase, quase o gol da Jamile, hein? Camila. Lucélia. Ana Carla. O Célia. Tentou passando a Raíssa. Passe muito forte. Olha o Cielis. Olha o Cielis. Elisângela. Vai, Elisângela. Tentou o chute. Bola na trave. Volta ali para a Raíssa. Ana Carla. Elisângela. Bola com a Maria. Vai tocando bola ali a equipe das Predadoras. Vai perdendo por 2 a 0. O Cielis. Destacar aí a atleta número 10 das Predadoras. Ela chama a sua habilidade para cima. Vai mesmo. Mas sozinha fica difícil, né? Lindo o passe ali da Raíssa com o Célia. Grande passe ali da Raíssa. Quase, quase a Lucélia fazia um golaço, hein? Vai o Cielis. Vai tentando. Vai tentando de todo jeito. Abraço para a galera. O Real Estação Feminino São José do Rio do Peixe, Paraíba. Aquele abraço, pessoal. Tamo juntos. Um alô para o Wilson. José Wilson. Obrigado, meu amigo. Tamo juntos. Domingo a gente se vê aqui em João Pessoa no jogo da volta. Entre Gold Girls e Patos FC. Meu abraço a todo mundo aí do Patos. Fui muito bem recebido pelos amigos e principalmente pelo Wilson aí, treinador da equipe do Patos. Tentou a Ana Carla. Lembrar o pessoal que está chegando na transmissão. É tempo de 15 minutos direto, tá certo? Então, 15 minutos. Não tem tempo técnico. É torneio. Então, 15 minutos. Está perto aí já do final dessa partida. Bola fácil ali para a Michele. A equipe do FC Gurinhem vai vencendo pelo placar de 2 a 0. Bola toca aí na Raíssa. A arbitragem deu poste de bola para a equipe de Gurinhem. Mas a bola desviou na atleta Raíssa. Raíssa era poste de bola para a equipe das Predadoras. Vai, segue o jogo. Olha o Cieles. Maria. Olha o Cieles. Tentou ali a Camila. É, olha o passe ali a Maria. Raíssa. Ana Carla. Tentou o passe ali na Ana Carla. Passe muito forte. Vai vencendo o FC Gurinhem. O fitrião da casa vai. Mostrando toda a sua força. E quer deixar esse título aqui em casa. Lucélia. Jamile. Já perdeu a bola. Lucélia. Já vai, Lucélia. Camila. Lucélia. Camila. Bateu. Gol. Camila ampliu o placar. Agora. FC Gurinhem tem 3. Predadoras FC de Pernambuco. Tem 0. Raíssa. Tentou esticar ali para o Célia. Final de jogo. FC Gurinhem 3. Predadoras FC 0. 3. 3. 2. 1. 2. 3. 2. 3. 3. Me ajuda aí, me ajuda Bebeu, bebeu Tá, tá rolando Aqui vai Tá, tá rolando Tá, tá rolando Tá rolando Tá rolando Tá rolando Tá rolando Amém. 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 Não gostei. Está muito grave eu vou diminuir. Agora teremos aí União Feminina enfrentando o Flamengo de Pedro Regis. Mais um jogo pelo sexto torneio de futsal feminino FC Gurien. Amém. 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 União Feminina Que é aí da cidade de Pilar Viu, aquele abraço aí a todo mundo Na cidade de Pilar Tá prestigiando aí a nossa transmissão Através aqui do sexto torneio de futsal Feminino aqui em Guriem Jogo parado A atleta foi pegar a bola ali A nena A arbitragem tá dando lateral ali Posta de bola ali A Thaís Bola de graça Tua bolsa Bota aqui Pronto, beleza Sentou ali o chute A Raíssa não conseguiu Vai Ara É, o pessoal tá reclamando aqui, né Lá vai o Flamengo Flamengo de Pedro Regis Vai tentando ali Defendeu a Raíssa Contra-ataque da equipe do Leão Tentou o chute Joelma, o time do William Fontes É o Guará Guará que estreou aí Vencendo É, e daqui a pouquinho Entra em quadra novamente É o Guará FC Lá de Guarabira Tá certo, Joelma? Tentou o chute ali Adriana A bola Natália Natália novamente Tentou o chute ali Escantei União Feminina Nossa bola para a equipe Do Flamengo Na bola Ali a Fernanda Lateral União Natália Já perdeu a bola Lá vai o Flamengo Contra-ataque Tentou ali o chute Pode deixar Não, coloca aqui do lado Aqui é melhor Pode deixar aí Gante hora Na hora Posta de bola União Natália Vai segurando ali a Maiara Tentou um passe aqui Passe muito forte Para a Raíssa Posta de bola Flamengo De Pedro Regis Chute ali Da Leilza Toque de mão ali Falta perigosa Para a equipe Do Flamengo Um alô aí Para Bigode Beto John Simone Tios da Virgínia Que estão acompanhando aí A família Está almoçando Assistindo aí A transmissão do Foro Paraíba Obrigado aí Pela moral Josi Lopes E toda a família Vocês estão sempre Prestigiando O jogo do futsal Feminino Estamos também Aqui no Foro Paraíba Tamara Silva Queria tanto Estar aí Com a minha Chapecoense Chapecoense Lá de Mari Laura Domingos Manda um alô Para a Natigol No time União Feminina Vamos que vamos Até agora Está 0x0 Mari do Passinho Mari do Passinho Para cima Flamengo Aldenice Ferreira Vamos meninas Adelson Freire Manda um alô Para a cidade De Juripiranga Paraíba Bate e rebate Ali Lá vai Equipe do União Contra-ataque Então Junte Um alô Para a galera De Juripiranga Palco da final Da Supercopa Do interior De futsal Feminina A gente está acompanhando Através das redes sociais Breve Breve Estarei aí Prestigiando Esse grande evento Em Juripiranga Abraço a todos Que fazem a Supercopa Do futsal Do interior Patriotas Ganhou o segundo jogo A equipe das Patriotas Venceu o primeiro jogo E na segunda partida Perdeu aí Pelo placar De 1x0 Tá certo Ainda falta aí Dois jogos Daqui a pouquinho Patriotas Enquadra novamente Também Ocei Costa Parabéns pela transmissão Pelo incentivo Ao futsal feminino Nós que agradecemos A cada um de vocês A cada um de vocês Que tem nos acompanhado A gente pede que Aqueles que não são Perdem uma grande chance A Natalha A Natigol Desse jeito não Natalha Assim não Fica difícil Nós que agradecemos a todos vocês Que nos acompanham Que nos acompanham O nosso trabalho Não é fácil A gente vem em uma correria grande Esses últimos finais de semana Cobrindo o futsal feminino Em parceria Com a Supercopa Futsal da Paraíba Hoje estamos aqui em Gurinhem Agradecer a Cátia A Clênia A Jéssica Por todo o apoio Que tem nos dado Desde que chegamos aqui E por essa parceria bacana E poder levar Muito futsal feminino Para você que está aí em casa Acompanhando No conforto Da sua residência Tá certo? A arbitragem ali Deu gol Gol da equipe Do União Feminina União Feminina Agora tem um Flamengo De Pedro Regis Tem zero Muita reclamação Com um tiro livre ali Direto com a mão Da reposição da goleira Rafaela Mas segundo a arbitragem Tocou na atleta Do Flamengo Que se caracterizou Aí o gol direto Tá certo? LN A equipe do UFC Gurinhem Venceu as duas primeiras partidas Agora pela manhã Antes desse jogo A equipe do UFC Jogou E venceu aí Pelo placar De dois a zero A Laura Tá pedindo aí Coloca a externa O jogo Enquadra agora A Maiara Número 15 Pela equipe Do Conexão União Feminina Aliás Perdão aí o pessoal Posta de bola ali A Thaís Pela equipe Do Flamengo Raiane Tentou ali o lançamento Bola fácil Para Rafaela Vai Rafaela Tentou sair aqui Errou o passe lateral União União Bola de graça ali Para a Nena Já tenta ligar ali O passe Para a Eduarda Para a Eduarda Descantei o Flamengo De Pedro Regis Que vai perdendo Pelo placar De um a zero Para a equipe Do União Feminina Do treinador Leandro Tentou ali A Leilza Não conseguiu Contra-ataque Passe errado ali Da Rafaela Lateral Flamengo Segue o jogo Raíssa Lá vai Raíssa Bateu Sobrou Perde uma grande chance Ali a Maiara Era o gol Que daria uma boa vantagem Para a equipe Do União Equipe aí Do União Feminina De Pilar Olha o Flamengo Leilza Tentou um passe Ali Na Raiane Passe muito forte Nena com a bola 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 com a Rafaela Raíssa Adriana Adriana bateu Quase Quase o segundo gol Da equipe do União Olha o Flamengo Vai tabelando Sai ali A Rafaela Rafaela Aliás Goleira Da equipe Do União Feminina Maiara Lá vai Maiara Tentou o chute Chute fácil Ali para a Nena Posta de bola Do Flamengo Leilza Tentou o chute Ali a Ilza Intercepta ali A equipe Do União Vai segurando Tá isso Tá isso com a bola Abre e traje Dá um toque de mão Obrigado amigo Rapaz Me ajuda aí Marcílio Quando acaba o jogo A equipe da União Feminina De Pilar Vence a partida Pelo placar De 1 a 0 E vamos para mais um jogo Meu amigo Haja jogo Com a desistência Da equipe Do Golden Girls A equipe do Chelsea De Solânia Vence a partida Pelo placar De 1 a 0 Por W Tá certo Então agora Teremos agora Juventus De Arasagi Enfrentando Juventus De João Pessoa Vence a partida Vence a partida Já estamos de volta, viu? Tomar aquela aguinha Porque, meu amigo, haja jogo Haja jogo É o sexto torneio de futsal feminino FC Gurien Agradecer aí a Unitel Conectando você, Unitel A melhor internet e fibra ótica da região Agradecer aí ao Jackson Samurai e o Juninho Por poder aí estar aqui em parceria com esse grande torneio Levando as emoções para você que está em casa aí Aqui através do nosso canal do Fopo Paraíba Alessandra Silva Obrigado, Alessandra Estamos juntos Professor Erivan do Caxima está mandando um alô para Julima, viu? Julima aí recebendo um alô aí Do professor Erivan também A Jane Goleira e Betinha, viu? Ele está aí ligadinho aí na Fopo Paraíba Aldenice, Haja Coração Lucimara, bora Maiara Souza Irmã Gêmea Leandro D'Ameto Juventus JP Milaine Silva Bora Juventus A galera aí na torcida Vai rolar A bola para esse grande jogo A bola para esse grande jogo A bola ali a Thalita Tentou ali Grande defesa ali da Maria Vai salvando a equipe de Arasagi A equipe de João Pessoa está jogando de uniforme laranja E a equipe de Arasagi com seu uniforme Lilás Que coisa assim Vamos lá A bola A bola Bola aí com a Maria Maria para a Maria Toca a bolinha média Lá vai a bola Sobrou Carinha Tô Carinha para o Juventus de Arasagi Agora Juventus de Arasagi tem um Juventus de João Pessoa 3-0 Bola Thalita Gol Andressa empata o jogo Agora O jogo está 1-1 Não deu tempo nem de comemorar Meus amigos A bola é a Camila Começa ali com a Cida Camila novamente Então o passo da Andressa Camila Andressa Lá vai a Clarinha Cida Seguida Cida novamente Clarinha É o passo Lá vai A Camila O jogo é lá e cá O jogo é lá e cá Meus amigos Maria Lindo passo Para a Amélia Se a Cida Se a Cida não sai ali A Amélia estava de cara Camila Amélia Andressa Maria está na marcação Lá vai Lá vai Thalita Tentou o chute Lá vai Flavinha Clarinha Tentou Gol Lá Clarinha Amplia O placar Agora Juventus de Arasagir Tem dois Juventus de João Pessoa Tem um E que golaço Meus amigos Esse não Deu para a Cida A Cida Ficou só olhando A bola Na gaveta Chute Despretencioso Mas que tinha Endereço certo Andressa Eduarda Lá vai Camila Vai tentando Flavinha Flavinha Treinador Treinador Paulo Bastante agitado No banco Treinador Da equipe De Arasagir Tentou ali Defesa da Maria Volta para a Maria Que erra o passe Talita A bola não sai Lá vai a Clarinha Cida Sobrou Gol Mariam Vem o placar Agora Juventus de Arasagir Tem três Juventus de João Pessoa Tem um Para a alegria Do treinador Paulo E toda a turma De Arasagir Olha o contra-ataque Lá vai a Maria Batecida Contra-ataque Lá vai a equipe Do Juventus Tentou o chute Flavinha Clarinha Flavinha Flavinha Agora ali a Dayana Eduarda Eduarda Lindo a jogada Eduarda Lá vai ela Vai costurando Eduarda Tentou o passe Contra-ataque Clarinha Chega Chega Lá Lívia Eduarda Vamos lá. Vamos lá. Tentou o chute ali, Amélia. Vamos lá. Atual campeão da Liga Inabalava de Futsal Feminino e também semifinalista da Supercopa Futsal Paraíba. Eduarda. Enquadra agora Fernanda, camisa 19. Clarinha. Clarinha. Flavinha. Daiana. Daiana. Vem com a Daiana. Tentou o chute ali, a Camila. Eduarda. Daiana. 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 Enquadra agora a Lara, camisa número 8 pela equipe de Arasagi. Vai vencendo o Juventus de Arasagi pelo placar de 3x1. Trabalha a bola com a Clarinha. Calita. Contra-ataque. Eu tô passando na Fernanda. Eu tô passando na Fernanda. Eduarda. Jogo parado. 1. É. fíj 37, Duda Rodrigues, Juventus, meu amor David Silva, tamo juntos, meu amigo Ele chegou na live, viu, o homem é grandão Grande David Silva Jocasilva, haja coração Ale, Juve Vai lá a equipe de João Pessoa Vai perdendo pelo placar de 3x0 Que é isso, meu amigo Eu sou um grão de areia Com a imensidão do mar Tamo juntos, grande David Jogo parado, para atendimento ali da atleta De Arasagia, atleta Amélia Larinha Amélia A bola ali é a Lara Larinha Vira, Dayana Valeu, chuta a Lara Vai vencendo Que é isso, meu amigo David Silva Tamo juntos, meu amigo Semana que vem tem novidades, viu Além do F10 Vai trazer novidades aí Para toda a galera que gosta de X1 E X2 E a galera que tá aí, quiser dar aquele like É muito importante para o crescimento do nosso canal Tá certo? Não custa nada, dá aquele joinha Nós agradecemos e ficamos muito felizes Com esse retorno de vocês aí Tá bom? E você que não é inscrito Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações Que é o sininho E vai poder acompanhar muito o futsal feminino Ainda nessa temporada 2023 Como também no futsal masculino No X1 e X2 Gol! Lá vinha amplia o placar Agora Juventus de Arasagi tem 4 Juventus de João Pessoa Tem 1 Quando acaba a partida A equipe de Juventus de Arasagi Venceu pelo placar de 4 a 1 A Juventus de João Pessoa V 2002 Vista a14 Vista a rçalda Vista a rça Vista a rça Mas Golden E paga a rça Vista conferences Os E agora teremos aí Guará FC de Guarabira Do meu amigo William Fontes Enfrentando Santa Cruz de Santa Rita Do meu amigo Treinador Macílio Jogo grande, jogo grandão Um alô pra Samuel aí Sobrinho de preta e Jane Goleira do Santa Cruz de Santa Rita E o pequeno Samuel Aquele abraço lá em Santa Rita Tamo juntos Luz E aí 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 E aí, minha moral? Ainda bem que você está recuperada O jogo está de pé lá, na arena A gente está esperando você se recuperar Eu vi no dia do jogo de sono, o menino mandou o pé, teu pé Graças a Deus Eu estou ligado Mas é só feijão com arroz Vai nada Você e Lumerelles Olha aí Vai chegar aí, viu? X1 feminino em Santa Rita Grandes confrontos Temos a Geojane, Lumerelles, Julima Fabiana de Guarabilha Vamos embora, olha aí X2 aí, olha Meu amigo Ilha, vamos preparar a Arapuga para as meninas aí, viu? Fabiana, Fabi e Gel Aí as meninas do Puma, Futsal e Marim Hoje defendendo aqui o Chelsea de Solânia, meu amigo Valeu, Gel Valeu, Maram E aí, Fabi? Um alô para toda a galera aí de Marim que está acompanhando Um alô para a Rafa de Itapororoca aí, atleta Gel Começa o jogo, a equipe do Guará Johnny Na bola ali a Cida Quase, quase a Gel A Ju faz o gol contra ali Leidiane Jogo grande Lá vai Ju Emily Lá vai Emily Falcãozinha O jogo é duro O jogo aí é Guarabilha versus Santa Rita Santa Rita versus Guarabilha Nathalie Leidiane Jani Já tenta ligar ele na Emily Céssia Cida Posta de bola Santa Cruz Aline Não quer saber de brincadeira Quem vencer dá um passo grande para a sua classificação Para a próxima fase As equipes que estrearam com vitória Jani Começa ali com a Ju Pola na trave Aline Ju Quase, quase a Cida abre o placar para a equipe de Guarabilha Jani Emily Linda jogada da Emily Linda jogada da Emily Falta ali da Bruna Em cima da Emily Falcãozinha Atleta bastante habilidosa Ela que agora também está jogando X1, viu? Falcãozinha Falcãozinha Da bola Da bola a Ju Virgínia Lá vai a Kécia Bola fácil para a Jani Começa o jogo ali com a Aline Julima Linda jogada de Lu Deu aquela balançada marota Atali Leidiane Kécia Cida Vai tocando bola a equipe do Guará Bruna Chega ali a Emily Lateral Guará Kécia Então passa ali na Bruna Não consegue Emily Vai a Emily Vai costurando Julima Deixou a bola na Virgínia Chega ali a Natali Natali Esse canteio Santa Cruz Julima Virgínia Começa o jogo com a Aline Não consegue dominar a Virgínia O jogo é bom pessoal O jogo é grandão aqui Duas equipes passando qualificadas A equipe do Guará aí Bem postada Bem treinada pelo treinador William Fontes Julima Então passa ali Nathalie Erra o passe Nathalie Chega ali a Virgínia Chega ali a Bruna Falta Falta Não tem raiva aqui ainda Não tem cheirada Tá bom Acaba com a minha garganta Me ajuda Aí Claudio Quase que ia acabar A transmissão Isso não dava Boa Jane Chega ali a Nathalie 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 A goleira É o passe Aê Virgínia Vai contratar Aqui a Bruna Bruna bateu Tirar ali a Aline Bruna Bruna Enquadra agora Tamires Camisa número 11 Pela equipe do Guará Ju Lima Erra o passe A Ju É meu amigo David Ainda vou pagar A terceira prestação Do celular Meu amigo Me ajuda Aê David Silva Na bola ali a Aline Ju Lima Rendou o chute Nathalie Tamires É o passe Ali na Kézia Emily Virgínia Não consegue Nominar Leidiane Tentou ali a Tamire Julima Leidiane La Trave Quase O gol da Sida Para o Guará Pate na Trave Volta na Sida Escanteio Guará Na pressão Julima Lá vai Lá vai a Ju Toca de mão Ali da Leidiane Posta de bola Santa Cruz Santa Rita Cuidado E veja com ela O negócio da extensão Porque o nosso Está se carregando Aqui Amiris Leidiane Começa o jogo Começa o jogo com a Nathalie O jogo é bom É 15 minutos Você que está chegando aí 15 minutos direto Três grupos As equipes jogam entre si E as melhores colocadas Se classificam para a segunda fase Virgínia Agradecer aí Unitel Conectando você A melhor internet Fibra ótica da região E daqui da cidade de Gurinhã Agradecer aí Ao Jacso Samurai E ao Juninho Pela parceria Com o sexto torneio FC Gurinhã E também aqui Com o Fó Paraíba Tamo juntos Jane Cavajú Leidiane Cida Leidiane Vai tocando o Guarata Amiris Jane Lateral Santa Cruz É meu amigo Joga o jogo É lá e cá É jogo difícil Duas grandes equipes Emily bateu Prensado ali Escanteio Santa Cruz Cida Tamires Entra a tabelinha Lá vai Ju Lateral Guarata Lateral Guarata Nathalie Leidiane Leidiane Cida Bateu Pra fora Reposição ali com a Jane Nathalie Nathalie Solta a bola Nascida Lá vai Ju Bateu Nathalie Defende Josenil da Silva Haja coração Emily Então passe Aline Vai segurando Lateral Santa Cruz Céssia Céssia Tentou o passe Passe muito forte Julima Emelie Perdeu Passida Correu Pra fora Perde uma grande oportunidade A equipe do Guará Aline Lá vai Aline Vai costurando Chega ali a Céssia Na bola ali a Céssia Tentou o chute direto Reposição pra Jane Virgínia Enquadra agora Paulinha Camisa número 10 Pra equipe do Santa Cruz Chega ali a Cida Céssia Chega ali a Ju Toca a bola na Virgínia Bateu Tata ali Grande Defesa Camires Seguida Bateu Jone O jogo é das goleiras O jogo é lá e cá O jogo é lá e cá Lá vai a Ju Camires Tentou Haja coração Meu amigo 0x0 É 15 minutos Vá a Ju Vá a Ju Vá a Ju Vá a Ju Virgínia Adiantou Adiantou É meu amigo O Joca Tá sofrendo aí O Joca Josi Lopes Vá com a Aline Gol Gol No Santa Cruz Lime Abre o placar Agora Santa Cruz de Santa Rita Tem 1 O Guará Tem 0 Eu também não vi Eu só vi Carlos Vitana Final de jogo Jogo difícil A equipe do Santa Cruz Vence A equipe do Guará No finalzinho E conquista Uma vitória Importantíssima Para suas pretensões Do torneio A equipe do Santa Cruz 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 Para suas pretensões Há e a Ju Vá Sá Í As 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 Obrigado. Minha goleira, minha goleira! Talvez não dê pra chegar aqui. Vai tentar puxar. Aí vai ficar. Se descarregar, já era. Depois eu como, depois. Comer agora aqui nada. Não, não. Depois eu como. Sem como não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá comer. Se quiser almoçar, pode ir almoçar. Não tem como sair não, meu amor. Não tem como. Você come e volta. Não tem nenhuma parada antes de terminar. Não tem nada. É, é, meu amor. Não quer brincadeira, é? Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. Tchau, senhora. Vamos láção dominar. Vamos lá? Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Então aqui por enquanto está segurando, precisa descarregar, descarregar e não tem o que fazer. Sem energia não tem o que fazer. Até o Rafael anda dentro. Não, depois ele vai ver quanto é. Está carregando aqui? Demorando é bom tempo. Não sei. Não, eu digo aqui, a carga, eu acho que ele vai ter que fazer. Uma hora? Não sei, tem que ver aqui até. Eu acho que deveria ter mais em frente. Tem três pontos. Acho que esse aqui é a carga, tem que comprar outro mais na frente. Agora não. Não. Em todos os casos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde tem a pomada? Onde tem a pomada? A goleira Rubi, goleira aí do Dino Esporte Clube, que vai estar aqui em Santa Rita no próximo domingo. A Rubi e todas as atletas aí do Dino Esporte Clube. Um abraço a Lohane, a professora Andressa Estrela e todos que fazem o Dino Esporte Clube. Joga Silva vai perder essas Predadoras FC, vai perder, meu amigo. Teremos agora Predadoras FC de Pernambuco versus Renascente de Cabedelo do professor Regis. Vou dar um abraço para ele, meu amigo Márcio Vicente lá em Cabedelo. E todos que fazem aí o Beira Mais Esporte Clube, nosso amor. Não vamos deixar o próximo time dominar, a Santinha acredita, hein? Josi Lopes aí, a torcedora número um do Santa Cruz e Santa Rita, viu? Prestigiando tudo aí na terra dos canaviais. Tchau, 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 tchau. Recebendo um bom público aqui, o ginásio O Ribeirão, em Gurien. É o sexto torneio de futsal feminino FC Gurien. Agradecer aí a Cátia, a Jéssica e Clênia pelo convite e pela parceria de estarmos aqui transmitindo ao vivo todos os jogos desse belíssimo torneio. que já virou tradição aqui na região. Recebendo um grande público aqui, nesse domingo de muita festa, de muito futsal feminino. a cidade de Gurien, aqui no ginásio O Ribeirão. Tchau, tchau. 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 Amém. Jocasilva, vai Renascente. Certeza, 3x1. Vai a equipe das Predadoras. A bola ali é a Rosilene, camisa número 9. A bola aqui é a Elisângela. Vai, Andréia. Ele deu a bola. Posta de bola Predadoras. Com a bola ali é a Denise. Elisângela. Jamile. Passe muito forte. Bola de graça ali para a Tatiana. Elisângela. Vai apertando a equipe das Predadoras. Equipe de Pernambuco participando também desse grande torneio aqui em Guriem. Denise. Lá vai a Cris. Cris com a bola. Limpou. Bateu ali para fora. Posta de bola para a equipe das Predadoras. Já tentou ali a ligação ali com a Jamile. A bola com a Cris. Elisângela. A bola é a Elisângela. A pegadora bateu ali com a camisa número 9. A Denise. Elisângela. Então eu passo ali na Cris. Posta de bola Renascente. Daqui a pouco, meu amigo. Me ajuda aí, Jane. Jane Paredão, do Santa Cruz. Marcos. GOOOOOOOL Jamile Abre o placar para as Predadoras Agora Predadoras tem 1 Renascente de Cabedelo Tem 0 Elisângela A bola na Cris Elisângela Nenise Já sai ali rapidinho Falta ali em cima da Elisângela Camisa número 8 das Predadoras Ela que acertou um chutaço ali no travessão E na sobra A Jamile abriu o placar aí para a equipe de Pernambuco E na bola é ela Elisângela Autorizou Autorizou Bateu Defendeu ali A Tatiana A Nádia Aliás a Nádia é a goleira do Renascente Tatiana é a goleira das Predadoras Elisângela Elisângela As Predadoras Elisângela Tentou o chute Tira de todo jeito ali A Jamile Cris Andréia Perde a bola Lá vai a Jamile Elisângela Limpou Bateu Lado de fora O chute de bola A equipe de Cabedelo Nádia na reposição Jamile Lá vai a Elisângela Contra-ataque Lá vai a Elisângela Contra-ataque agora a Predadoras Chega a Elisângela também Já toma a bola Elisângela do Renascente Cabedou Paula Forte demais Elisângela Enquadra agora a Alcieli Camisa número 10 Tentou ali Quase Quase a Nádia já fica com as penas na mão Quase quase Elisângela bateu Nádia Somou a Jamile Elisângela Vira ali a Nádia Chegou mordendo ali Minha amiga Nádia Deu aquele pulo ali Se não pula Ia complicar a vida dela Loisângela No ni Amém. Um scout. Nadia com a bola. Lisangela. Alciele. Tentou o passe ali na Jamile. Lisangela. Cris. Alciele. Tentou um chute ali com a Nadia. Lento contra-ataque. 醬 gel kind remarks. Suicur su決定. Tentou. Tentou um co-ops. ациpe. Tentou. Tentou um co-ops. Vai vencendo por 1 a 0 a equipe das Predadoras de Pernambuco. Jamile. Cartão vermelho aí no banco para a atleta Cris, da equipe do Renascente. Que já estava fora da quadra e aí foi expulsa. Não joga o próximo jogo. Caso a equipe de Cabedelo se classifique, só na fase de mata-mata. Pernambuco marcado aí para a equipe de Cabedelo. Cadê o número da menina aqui? Chama a responsável, a camisa número 10 podendo empatar o jogo. Autorizou, correu, bateu. Gol! Renascente agora empata. Renascente tem 1. Predadoras também tem 1. Resultado que não é nada bom para as duas equipes que buscam aí a sua classificação. Ó o Ciel. Equipes que não venceram ainda. Cada equipe tem 2 derrotas e com esse empate vai ficando difícil aí. Elisângela. Um alô aí para o Emerson. Aí na transmissão conosco. É o mesmo do time, ei Carol. Vai para a gente do gol de Guelph. Na bola, a equipe do Renascente. Grande defesa ali da Tati. Vai tentando aí, é o Renascente. Também não. Olha o Ciel. Jamile. Linda jogada, Elisângela. Olha o Ciel. Olha o Ciel. Olha o Ciel na bola. Bola com a Maria. Quando termina o jogo. Renascente de Cabedelo 1. Predadoras também 1. Segurando. Segura. É o Ciel. E aí Tá tudo em roda Tá aqui Tá carregando aqui ainda Não pensou ainda não Não, mas eu vou Depois eu vou botar uma tomada Valeu meu amigo, obrigado Conex Enquadra mais uma vez A equipe do FC Gurien O fitrião da competição Aí agora melhorou Agora melhorou, né? Tava escuro A equipe do FC Gurien Vai enfrentar aí a equipe do Conexão Alô pra Manoel Filho de Soraia Todo mundo que tá acompanhando aí a nossa transmissão Aqui diretamente de Gurien É o sexto torneio FC Gurien de futsal feminino Torneio tradicional aqui da região Agradecer aí a A Cátia, Jéssica e Clênia Pelo convite e pela parceria de estarmos aqui A transmissão tem um oferecimento aí da Unitel Conectando você à melhor internet fibra ótica aqui de Gurien E de toda a região Aquele abraço aí pra O Jackson, o Samurai E o Juninho Foi Caras Comprim 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 Obrigado. Obrigado. Santa Rita, Dino Esporte Clube, Santa Cruz e Santa Rita, às 11 horas da manhã no ginásio do Cesseja, jogo da volta pelas semifinais. No primeiro jogo, a equipe do Santa Cruz perdeu pelo placar de 8 a 3 e tenta agora vencer para quem sabe disputar a grande final. Já no jogo à tarde, teremos às 3 horas da tarde, Gold Girls, João Pessoa enfrentando o Patos FC lá no SEI, em Mangabeira. Jogo que você também confere ao vivo e exclusivo no nosso canal do YouTube. Um alô para o time de futsal Las Panteras, da cidade de Montadas, Paraíba, estamos juntos. Dani Rodrigues, IDR10, de Jampa, essa aí é fera. E você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Mayara, já começa o jogo. Andréia, Belinha. Jogo aí também, jogo grandão. A equipe do FC Gurinhã enfrentando a equipe do Conexão. Mayara. Vai costurando ali a Mayara. Chega ali a Lucélia. Isso. Isso. Lateral, Conexão. Belinha. A bola ali é a Lucélia. Bicê. Camila. Tentou o lançamento para a Lucélia. Passe muito forte. Imposição ali. Alissandra. Falta ali. Poste de bola para a equipe do Conexão. Na bola ali a Belinha. Belinha. Na barreira ali a Ana Carla. E a Bicê. Belinha toma distância. A Michelle faz a sua parede. Motorizou. Bateu Belinha. Lucélia. Vai costurando. Lucélia bateu. E Sandra. Escanteio Gurinhã. Na bola ali é a Lucélia. Camila bateu. Bola desviada. Mas a arbitragem não dá nada. Reposição ali a Alissandra. Já sai com a Belinha. Lucélia. 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 Camila. Lucélia. Tira ali a Andréia. Bolsar para a Camila. Ana Carla. Chega ali a Aléxia. Passe muito forte Lateral Gurien BC Bola só para o Célia Chega ali a Belinha, bateu Gol Ana Carlávio Para cá Agora FC Gurien Tem um Conexão tem zero Aperta a percepção Posição de bola com a Michelle Lucélia BC Tem um lançamento na Lucélia Lateral Conexão Gosta de bola Belinha Andréia Vem ali a Alexa Bola volta para a Camila BC Na bola ali Vai Ara Lucélia Tentou o lançamento Bola de graça ali para a Michelle BC Lucélia Vai costurando a Lucélia Bateu Gol Lucélia Para a equipe do FC Gurien Agora FC Gurien tem dois Conexão tem zero Maiara Maiara Galinha BC Lateral Conexão Maiara Lindo chapéu na Camila Mas fica sem espaço Mas fica sem espaço Reposição ali a Michelle Bota a bola na Ana Carla BC BC Erra o passe Volta para ela Senta o passe na Ana Camila Ana Carla BC Tá cerrado da Belinha Reposição ali para a goleira Michelle Lucélia Lucélia Ana Carla Bola com a Andrea Tentou o chute Bola de graça ali para a Michelle Camila Lindo o passe da Camila Tentou ali a Lucélia Enquadra agora a Rayane Tentou ali na trave Quase o terceiro gol da equipe do Gurien Vai Belinha Vai Belinha Alexa Bola de graça Bola de graça para a Michelle Camila Camila BC Tentou o passe ali a Camila Passe errado Lateral Conexão Belinha Belinha Tentou o passe na Alexa Bola não sai Escanteio Conexão Tentou o chute Bola fácil para a Michelle Que a liga a liga a Camila Rayane Rayane Lucélia Enquadra agora a Raíssa Um alô aí para a Cauã Filho da Virgínia Está aí assistindo a transmissão Aquele abraço Lissandra Lissandra Está ali com a Andrea Mayara Belinha Lá vai Belinha Perdeu a bola para a Camila Vai Rayane Jogo parado ali Volta ali em cima da Camila Segundo amigo Passarinho Time do F Segurinha Elas vão ganhar Meu amigo Será Tem muito torneio ainda Meu amigo Chegamos apenas na metade Meu amigo Na metade Ainda tem muito jogo ainda São exatamente 13h45 Muito futsal aqui Em Gurien Fecha Ginásio lotado Muitas famílias Muitas crianças Os pais vindo prestigiar suas filhas Muito bacana aí Esse torneio que já é tradição aí Parabenizar aí a Cátia, a Jéssica E Clênia Pela organização do sexto Torneio de Futsal Feminino FC Gurien E agradecer a todos os parceiros aí né Cláudio Massal Transporte Mercadinho Pais e Filhos Ao prefeito Tarsísio E o vice Itamar Ribeiro A Unitel Melhor internet e fibra ótica Da cidade de Gurien E de toda a região Estamos fazendo a transmissão Agradecemos aí a parceria da Unitel Lá vai a Mayara O quadro agora A France 25 Ela é a equipe do Conexão Então passa ali a Raíssa Para a Rayane Passe muito forte Na bola a France Andréia Lá vai a France Marcada pela Camila Enquadra 22 Stephanie Pela equipe do Conexão Mayara Então passa aí na Lucélia Passe muito longo Andréia Mayara Andréia Passa ali na Stephanie Lá vai Stephanie Chega ali a Camila Já sai com ela ali a Michelle Rapidinho Lucélia Mateu GOOOOOOOL Lucélia Para a equipe de Gurien Agora FC Gurien tem 3 Conexão Tem 0 Lucélia Lucélia Que vem se destacando muito aí Nos últimos jogos pela Supercopa E hoje vem fazendo aí também Um grande torneio aí Defendendo a camisa Do FC Gurien Viu? Raíssa Rayane Lucélia Camila Vai tocando bola A equipe do UFC Gurien Lá vai Raíssa Lateral Gurien Camila Deixou para Rayane Lateral Rayane Defendendo a Alessandra Lá vai a França Raíssa Rayane Bateu Soltou GOOOOOOOL Camila para a equipe do UFC Gurien Agora O UFC Gurien tem 4 Conexão Tem 0 Erra o Erra o passo ali A Maiara Posta de bola Gurien Lucélia Bateu ali A Raíssa Chega ali Alessandra 100% de aproveitamento Até agora A equipe Do UFC Gurien 3 jogos 3 vitórias Lembrar você que está chegando aí O tempo é de 15 minutos Toda a primeira fase As equipes jogam entre si Nos seus grupos Grupo A Grupo B Grupo C E os melhores colocados Se classificam Para as quartas de final Chega ali Alessandra Lucélia Vai Stephanie Chega ali A Raíssa Soltou a bola Na Raiane Lateral para o Gurien Raiane Raíssa Camila Raiane Maiara Vai Maiara Gol Maiara diminuiu o placar Agora UFC Gurien Tem o 4 Conexão Tem o E que golaço Meus amigos Essa não deu Para a Michelle Grande defesa Da Lissandra Não tem na Lissa Chegou a falar Acabou? Acabou? Vai rolar para a porta Final de jogo UFC Gurien 4 Conexão 1 Valeu meu amigo Siga Rápido Siga Siga Lu Tchau Fellows Chega Sim Agora teremos o Chelsea de Solania Enfrentando a União Feminina Jogo duro, jogo grandão Jennifer Batista Vamos Chelsea Ludmilla Diniz Como vai o Juventus de Arasagi Juventus de Arasagi que venceu A equipe do Juventus de João Pessoa Pelo placar de 3x1 E daqui a pouquinho Entra em quadra novamente Logo após esse jogo Teremos Juventus de João Pessoa E Santa Cruz de Santa Rita E logo em seguida Guará FC de Guarabira Enfrentando aí os Juventus de Arasagi E aí E aí E aí E aí Eu não estou banhando agora não Sai o carro da garganta E aí Não Posso te ver E aí E aí E aí E aí Depois, depois, aqui é rápido demais, não dá para parar não. Depois a gente vai para forrar. Eu vou jogar para dentro. Luciane Silva, daqui a pouquinho tem Santa Cruz em quadra novamente. A equipe do Santa Cruz, de Santa Rita, vai estar enfrentando aí a equipe de Santa Cruz. Equipe do Juventus de João Pessoa, tá certo? Eu que você vai acompanhar daqui a pouquinho. Logo em seguida, desse grande jogão aí entre Chelsea e Solânia. Enfrentando a União Feminina de Pilar. É a Luana da cidade de Bahia, atleta da equipe Santa Cruz aí em casa, né? É prestigiando, né? Segundo as suas companheiras, está fazendo falta, viu Luana? Mas domingo tem Santa Cruz de Santa Rita e Dino Esporte Clube. Lá no ginásio CC, já semifinais da Supercopa Futsal Paraíba Feminina. Mandar meu abraço ao meu amigo Germano Pessoa, o homem forte do futsal feminino. Meu amigo, domingo a festa vai ser dobrada, viu? Santa Rita e João Pessoa, dia dos pais. Vai ser aquela correria, mas estaremos lá, se Deus quiser. Fazendo muito futsal feminino para todo mundo que vai estar acompanhando a gente aí. Marca na tua agenda, você que não é inscrito. Se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha tudo o que está rolando no futsal feminino da região metropolitana e de toda a Paraíba. De manhã, né? Eu vou no carro de lá, eu já vou com o Germano e o menino, pegar uma pessoa. Eu vou de manhã com você no Uber. Mas de manhã, quando eu for, vai eu, Germano, os meninos, tudo no carro. Não tem como levar de tarde. Ele já vai sair de lá direto para uma pessoa. Aí quando você volta... Três horas. Uma hora, meu amigo. A gente vai almoçar e depois vai para uma pessoa. Eu vou almoçar com o menino que vai apitar. Aí você vai comigo no Uber e na volta vai em Uber. Mas só que eu vou direto para uma pessoa. Você vai almoçar com ele que vai para casa. É. O carro é do horário. Hum? Não tem não. Tem dinheiro, eu não estou gastando, né? E no carro lá, eu vou... A bola, Fabiana. A Robertinha. A bola com a Gel. Bateu ali. Quase. Quase o gol da Raíssa, viu? Tirou em cima ali a Gel. A bola ali a Robertinha. Gel. Robertinha. Não consegue dominar. Maiara. Perdeu a bola. Grampola. Tira ali a Regina. Grampola na bola. Gel. Raíssa. Fabiana. Fabiana. Fabiana aí uma das melhores jogadoras de futsal da Paraíba e do Nordeste. Ela que para onde vai sempre vem conquistando grandes títulos. referência aí, atleta lá da cidade de Guarabira, a grande Fabiana, viu? Mandar meu abraço para o meu amigo Felipe Diniz, lá em Guarabira, 10 é faixa esportes. Estamos juntos, grande Felipe Diniz. Tira ali a Rafaela. Bola de graça ali para a Fabi. Grampola. Deixou para a Gel. Falta ali em cima da Gel. Falta a contrária. Segunda arbitragem. A Gel puxou ali a camisa da Adriana. Posta de bola, União. Adriana. Falta ali em cima da Raíssa. Vamos lá, gol! Na bola, a Adriana tomando distância. Fabi ali fazendo sua barreira. Aí vai, Gel. Grampola. Obrigado, minha amiga Betinha. Craco do Santa Cruz de Santa Rita. Ela que tem história. Trazendo aquela pastilha valda para melhorar a nossa garganta, meu amigo. Porque o negócio aqui não é brincadeira, não, viu? É jogo atrás de jogo. Me ajuda aí, Virgínia! Dona Jô, o negócio está difícil. O negócio aqui está difícil. Raíssa. Mayara. Vai ali segurando a Mayara. Sai com bola e tudo. Posta de bola para o Chelsea. Albertinha. Albertinha. Então o passo na Grampola. Grampola segura. Já perdeu a bola. Chute, Fabi! Chute ali despretencioso da Regina. Mas a Fabi estava ligada, viu? Raíssa. Segundo o Jocacilva, tem que colocar a Esther no jogo, viu? Raíssa. Tentou ali uma. Olha ali a Raíssa. Fabiana. Já chega. Segura. Sabe aquela graça? Lateral União. Lucimara. Bora, minha irmã Mayara. Está aí na torcida pela Mayara. Adriele Vitorino. Manda um alô aí para a Robertinha. A esquerdinha de Bahia é a melhor que está tendo aí. É, Adriele. Esse time é... Um time massa aí, viu, Andriele? Esse time aí é a base do Puma, que foi campeão paraibano no ano passado, né? Equipe do Puma, atual campeão paraibano, é a base do ano passado. Um time entrosado. Time aí capitaneado pela professora Sandrinha, que hoje veste a camisa do Chelsea de Solana. Raíssa. Raíssa. Tentou ali em cima da Robertinha. A Robertinha chegou. Fabiana. Chega ali a Mayara. Robertinha. Tentou o passe da Grampola. Falta de Grampola em cima da Adriana. O Áfio manda voltar ali, bateu rápido. Na bola, Adriana. Regina. Adriana. Vai tocando bola União. União feminina de Pilar. Robertinha. Começa com a Fabiana. Grampola. Segurou. Volta para a Robertinha. Pega, Mayara. Acabou já. Pira, Mayara. Não quer saber de brincadeira. Gel. Fabiana. Andriele e Viturino. Esse time era para estar na Copa do Mundo. Daí as meninas são feras, jogam muita bola mesmo. Atletas rodadas, muito experientes. Lá vai Grampola. Tentou a bola na gel. Geltentou a Grampola. Volta. Raíssa. Adriana. Regina. Adriana. Não consegue o domínio. Grampola. Fabiana. Ela fez sua graça. Vai, Fabiana. Vai rodando o Fabiana. Volta para a Robertinha. Grampola. Robertinha. Erra o passe. Bola de graça para a equipe do União. Raíssa. Chega a Robertinha. Dá um lindo rolinho ali a Robertinha. Lá vai ela. Grampola. 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 Falta ali da atleta Raíssa em cima da Robertinha. depois de um lindo rolinho nas canetas aí da Raíssa. Ela foi lá e fez aquela falta, viu? Na bola ali a gel. Gelo toma a distância. A goleira Rafa está ali. Correu o gel. Bateu. Vai Maiara. A cara perdeu a bola, Maiara. Volta para ela. Olha. Lá vai a gel. Tentou o Grampola. Não consegue. Adriana. Regina. Lá vai ali a Fabi. Sai a Fabi. Consegue se recuperar. Lá vai a Fabiana. Jogo parado. Muita reclamação. Era um contra-ataque bastante perigoso para a equipe do Chelsea. Treinador ali da equipe do Chelsea, o Elton. Está muito agitado ali no banco. Lá vai ali no banco. Lá vai chamar teu pai para ir. Ali ele fez todo o grusilho. Meio de semana. Não, meio de semana não. Me chamar teu pai para ir. Eu estava brincando com ele. Não, quer dizer. Esse rapaz é o que eu tenho trabalhado no banco. Só consigo. Só consigo. Gelo. Vai Maiara. Fabiana. Fabiana dá um pisão ali na atleta Maiara. Jogo parado. Ei. Ela deu aqui. Estou ligado. Ela deu aqui e aqui. Falta ali em cima da Maiara. Agradecer a galera que está interagindo conosco aí. Muito obrigado. Sexto torneio de futsal feminino. FC Gurien. Tamo junto. Chapecoense venceu o jogo por W.O. Devido a desistência do gol de Guelos. E vai demorar um pouquinho para jogar novamente. O jogo dele será contra a União Feminina. Mas mais à frente na competição. Está certo? Regina. Adriana. Chega. Olha ali a Fabi. Na bola ali a Maiara. Enquadra agora a Daiane Ferreira. É a equipe do União. Tentou ali a Fabiana. Segue 0 a 0. Fabiana. Fabiana. Enquadra agora a Simone. Camisa número 11 pela equipe do Chelsea. Fabiana. Deixou para a Géu. Grampola. Fabiana. Lá vai a Maiara. Lá vai a Maiara ali. Fabiana vai segurando. Lá para o Palutiao. Ciri Solonha. Géu. Passe na Grampola. Defesa da Rafa. Regina. Erra muitos passos aí. Equipe do União. Fabiana. Fabiana. Rafa. Fabiana. Tentou ali Rafa novamente. E ainda chama a Fabiana. Para chutar aí. Está agitando a galera do ginásio. Regina. Enquadra agora a Maiara. Número 7. Simone. Maiara. Erra o passe é a Maiara. Géu. Simone. Fabiana. Géu. Fabiana. Fabiana. Tira ali a goleira Rafa. Fabiana. Tira ali. A Maiara. Coloca a senha. Rafa novamente. Seis anos. Fabiana. Fabiana. Chega ali. A Maiara. Tira. Obrigado. Géu. Sola para Simone. Tentou ali. Vai tentando de todo jeito. A equipe do Chelsea. Jogo bom. É o jogo entre Solânia e Pilar. Jogo bom. Jogo grande. Rafa. Erra o passe é a Rafa. Enquadra agora Larissa. Camisa 16. Pela equipe do União Feminina. Fabiana. Rafa. Esse duelo está bonito de se ver, viu? Géu. Fabiana. Líder jogado de Fabiana. E a Rafa mais uma vez. E a Rafa mais uma vez. Simone. Fabiana. Pedalou. Final de jogo. 0 a 0. Chelsea de Solânia versus União Feminina e Pilar. Vamos lá. Mark. Vamos lá. Obrigado. Agora teremos aí Juventus de João Pessoa, enfrentando Santa Cruz e Santa Rita. É, minha amiga Josi Lopes, infelizmente não tem como almoçar, é um jogo atrás do outro, minha amiga. Me ajude. Minha. As horas estão voando, meu amigo. É, jogo atrás de jogo, a galera tá aí curtindo, vai compartilhando, vai se inscrevendo no nosso canal. Sexto torneio de futsal feminino, FC Gurien. Ah, quer comer. Não. Não, o pessoal que tá perguntando na live, se a gente tá interessado, o pessoal não sabe. O pessoal não pensou, não pensou na imprensa. Agradecer aí a organização do sexto torneio de futsal feminino, a Cátia, a Jéssica e Clênia, pela belíssima organização, pela grande competição que já é tradicional aqui em Gurien. Nós somos privilegiados de estarmos aqui nesse domingão de muito futsal. Obrigado aí pela parceria, pelo convite. Agradecer a Unitell, conectando você à melhor internet de fibra ótica de Gurien e da região, é a Unitell. Agradecer aí ao Jackson Samurai e o Juninho. Agradecer também aí aos parceiros Cláudio Massal, Constros Transportes, Mercadinho Pai e Filhos, aqui de Gurien. Adriana Newsdesign e o prefeito Tassísio e o vice Itamar Ribeiro, parceiros oficiais da transmissão aqui do sexto torneio de Gurien. E agradecer a todos os outros parceiros também que contribuíram para esse grande evento aqui na cidade de Gurien. Do lado esquerdo, a equipe do Juventus, de João Pessoa, jogando com o seu uniforme laranja. Ela tira a bola ali, Aline. A bola ali, Eduarda. Adriana. Dayana, aliás. Dayana. Chega ali a Emily. Fazendo falta ali na Dayana. A equipe do Santa Cruz e Santa Rita da Terra dos Canaviais. A Cobra Coral. Lá vai Talita. Falta ali da Aline. Em cima da Talita. Talita. Lilayne, vamos Juventus. Josi Lopes é estreito, meu amigo. É, meu amigo. Não há vitória sem luta. Estamos aqui. Autorizou, bateu. Para fora ali, Eduarda. Não, mas está parado aqui. Dayane. Aline. Aline com a bola. Dayane. Aline. Vai Aline e bateu. Chute perigoso. Na bola, Mikaeli. Dayana. Tenta o passe na Mikaeli. Bola com a Aline. Deu um chutão ali. Bola de graça. Para a goleira, Amanda. De goleira para a goleira. Reposição para a Jane. Atentou ali o passe na Jayane. Não consegue. Retoma a bola ali a equipe do Juventus. Lá vai Ju. Lá vai Ju Lima. Vai costurando. Bateu. Gol. Emili Falcãozinha abre o placar. Agora, Santa Cruz de Santa Rita tem um. Juventus de João Pessoa tem zero. Na bola ali a Eduarda. Dayana. Tentou o chute. Bola fácil ali para a Jane. Jayane. Aline. Tentou o chute. Bola fácil demais. Quer comer alguma coisa? Tenta para algum lanche ali fora. Pachorro quente, hambúrguer alguma coisa. Lá vai Ju. Mas depois, daqui a pouquinho, estou falando para a Brice. Tenta o chute ali a Emily. Elmar Júnior está chegando aí. A equipe do UFC Gurinhã jogou agora há pouco. Jogou três jogos no torneio e venceu todos os três, está certo? Ainda falta Um jogo ainda para encerrar a primeira fase. Eu vou fazer assim. Vou colocar na casa. Eu vou fazer o seu almoço. Não, não. Não, não. É, não. O meu almoço aqui é o Nara. Eu vou fazer um depois. O meu almoço vai ser a janta. Já estou no barco. A bola ali é a Jane. Aline. Aline. Julinha bateu. Amanda defende. A bola ali é a Eduarda. Começa ali o jogo com a Jane. Aline. Aline. Emily tentou um chapéu, mas não consegue. Aline. Baixa a mão um pouco. Aline. Vai seria o com a Jane. Aline. Julima. Vai a Ju. Correu a Júlia, voltando Gol A Línea amplia o placar Agora Santa Cruz e Santa Rita tem dois Juventus e João Pessoa tem zero Linda jogada da Julima Que saiu de trás costurando todo mundo E tocou para a Línea e diz Faz e me abraça, garota 2x0 Santa Cruz, Gaiane Emily Ju Lima Lá vai a Ju Aline Gaiane Emily Linda jogada da Emily Falta ali da atleta Eduarda É, domingo é dia de jogão em Santa Rita Dino Esporte Clube vs Santa Cruz A cobra coral vs o dinossauro da cidade de Souza Um jogão esse que você vai acompanhar ao vivo e exclusivo pelo canal do Fó E você que é de Santa Rita e de João Pessoa também está convidado para prestigiar esse jogaço de futsal que com certeza vai agitar o domingo do dia dos pais E a tarde lá em João Pessoa em Mangaveira Gol de Guelze e João Pessoa enfrentando aí a equipe do Patos FC do meu amigo Wilson Enquadra agora a atleta Ana Paula com a camisa número 18 pela equipe da Juventus Daiana Daiana Jani Grande defesa da Jani Daiana Camila Chega ali A Jardriele camisa número 11 em quadra Daiana Daiana Chega ali a Jardriele Virgínia Já correu ali a Virgínia Chega ali a Eduarda Olha o solo aqui a atleta da equipe do Juventus depois de uma trombada Jogo parado A atleta Daiana Poeira Poeira Que da poeira A gente tá recebendo esse amarelo Nessa casa ali do outro lado Isso é amarelo ouro É não, é canário Ele é bem... É canário é ouro Um dos dois depende do fabricante Tá lá em casa Aquela corrida Não pode Boa Boa De João Pessoa 3-0 Julima Vai carimbando a sua classificação para o mata-mata A equipe do Santa Cruz e Santa Rita Com esse resultado são 3 jogos e 3 vitórias Lá vai Virgínia Bateu Amanda soltou Gol Paulinha para a equipe do Santa Cruz Agora Santa Cruz tem 4 Juventus e João Pessoa tem 0 Gol Do Santa Cruz 5 a 0 Não deu nem pra ver quem foi o gol aí Me ajuda aí Me ajuda aí, Dani Paulinha Volta a bola Ei Foi de quem é o gol? Foi de quem? Puta Me ajuda aí, Dani Não sei nem quem foi o gol Virgínia Paulinha Linda jogada, Paulinha Virgínia Chega ali, Eduarda Aja coração Agraba aí, mano Por favor A bola ali, Amanda Obrigado, André Agua geladinha Obrigado ao pessoal que está aqui no torneio Está dando suporte para a gente As equipes E também toda a organização Agradecer aí A Cátia, a Jéssica e a Kleina Vamos seguindo Tem muito jogo de futsal ainda Linda jogada Bateu Jane Linda jogada ali da Camila Jane com a bola Domina ali a Jardiele Virgínia 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 Já perdeu a bola ali a Virgínia Volta de novo para ela Vai costurando Virgínia Jardiele Para a alegria do professor Marcílio Um alô para a Simone Lá no Altas Populares Alô Simone Aquele abraço aí De todos que fazem o Santa Cruz De Santa Rita Me ajuda aí Claudio Massal Parceiro oficial aí Do torneio também Claudio Massal Transporte O homem é grandão Ajudando aí o esporte aqui Da cidade de Gurinhé Aí Em parceria com a Cátia A Kleina E a Jéssica Volta com a Jane Vai Paulinha Fez a sua graça Começa com a Virgínia Tá bom a Jayane Vai a Jay Andressa E a Virgínia Volta da Virgínia Em cima da Ana Paula Na bola Eduarda Grande fecha do esporte Do futsal feminino Aqui na cidade de Gurinhé Sexto torneio De futsal feminino FC Gurinhé Parabenizar a todos Pela organização Ginásio lotado aqui Muita gente prestigiando Equipes João Pessoa Santa Rita Pernambuco E das cidades vizinhas aqui No ginásio O Ribeirão Em Gurinhé Eduarda Virgínia Jardriele Paulinha Vai tocando Bola a equipe Do Santa Cruz Passe muito forte Para Jardriele Bola de graça Para a equipe Da Juve Quando termina O jogo Santa Cruz De Santa Rita Cinco Juventus De João Pessoa Zero Com esse resultado A equipe Do Santa Cruz Está classificada Para a fase De mata-mata Viu Obrigado Obrigado, David. Agora teremos Guará FC de Guarabira Enfrentando Juventus de Arasagi Jogo também válido Pelo Grupo C Onde se a equipe do Guará vencer Praticamente também garante classificação Para a segunda fase, viu? Obrigado, Ivana. Se vier aí pode ir, com o que vier é traço, e se der é tão pequenininho mesmo. Um alô para a Ruth, a ala do time do Dino Esporte Clube, a atleta Ruth, que deu trabalho, fez quatro gols na equipe do Santa Cruz e Santa Rita, e no jogo de volta promete também muitas emoções, a equipe do Santa Cruz que precisa vencer para levar o jogo para as penalidades. Já para a equipe do Dino, basta apenas um empate para garantir a equipe de Souza na grande final. Leonardo Moreira, joga demais essa grande jogadora, Dino do Ruto, com certeza, tivemos o privilégio de assistir e transmitir esse grande jogo. Lá em Souza, um alô de Léo Goleiro, Paraíba, para Michele Paredão, tamo junto na torcida para ela ser campeã. Na bola ali, a atleta Flavinha, a equipe da Juventus jogando do seu lado direito, com seu uniforme roxo. Roxo, já a equipe do Guará, com seu uniforme azul-grenável. Cida. Tamir, incitou o passe, sobrou ali, Maria. Sobrou para a Cida, bateu! Gol! Sim, dá para o Guará! Agora, Guará FC tem um! Juventus de Arasagi tem zero! Vai ali, a Clarinha! Lá Vinha! Maria! Lateral Juventus! Olha a Maria ali, eu estou com o passe, quase um gol ali, sem querer da Tamiris! Maria! Sai ali com a Clarinha! Lá Vinha! Lá Vinha! A bola ali, a Cida! A Cida dominou! Ajuda aí, Marcelo! Eu estou com o passe ali na média, poste-bola ali para a Nathalie. Nathalie! Nathalie, goleira da equipe do Guará. Treinado aí pelo Welton, William Fontes! Pantera Negra do esporte, amador e profissional da Paraíba, o grande locutor, William Fontes! Larinha! Maria! Toque de mão ali, poste-bola para a equipe do Juventus! Lá Vinha tentou um chute, chute fácil ali para a Nathalie. Kézia! Tentou um passe ali na Cida, passe muito forte! A bola Cida! Tirou! Tira dali a velha! Não quer saber de brincadeira! É o sexto campeão, é o sexto torneio de futsal feminino, FC Guriem, viu? Um dos torneios mais tradicionais da região. Tentou ali a Bruna! A arbitragem deu falta ali, falta a favor da equipe do Guará. Na bola ali, a Cida! A Cida toma a distância! Jogado e saia com a Kézia! Gol! Tamiriz ampliu para cá! Agora, o Guará tem dois! Juventus Arasagi tem zero! Amélia! Lá vai a Flavinha! Boa salva ali para a Kézia! Bruna! Tentou o passe ali para a Cida, passe muito forte! Meu abraço a todo mundo aí de Souza que está acompanhando a transmissão! Muito obrigado a todos vocês aí! Nos vemos domingo em Santa Rita! Para o jogo decisivo, o jogo da volta entre Santa Cruz e Dino Esporte Clube! Mateu! Tira ali a Nathalie! Quase ficava com as penas da mão, hein? Carinha! Amélia! Tira ali a Cida com a jogada de futebol, hein? Quase domina a bola! Tenta ali a média! Amélia! Tira ali a Cida com a jogada de futebol! Gol! Cida mais uma vez! Agora o Guará tem três! E o Ventus tem zero! Que é isso, Maria? Não faz isso! Maria catou borboleta ali e a Cida que não tem nada a ver com isso Foi lá e guardou o seu segundo gol na partida Ampliando para a equipe de Guarabira Ampliando para a Cida que não tem nada a ver com isso Ampliando para a Cida que não tem nada a ver com isso Ampliando para o um dos anéis ali, Cida, lá vai Cida, vai limpando, bateu Maria, se redimiu viu, o chute tá queima a roupa da Maria, Cida, salva de novo, bateu, o time do Guará tá em cima, o treinador William Fontes tá ali, né, ligadinho aí na sua equipe, equipe bem treinada, equipe que eu não conhecia, parabenizar o meu amigo William Fontes aí, que além de um excelente narrador também, é um grande treinador viu. Tamiris sobrou, bateu a Tamiris! Tem que esperar terminar tudinho agora, se ele, ele vai jogar aqui ó, 4 horas, mata-mata, Eita, quase, quase a Maria se entrega ali novamente viu. Uma goleira jovem, passa ali a Flavinha, já se recupera. Valeu minha goleira! Valeu minha goleira! Pronto! Mais uma defesa da Maria, boa sorte pra Kézia! Kézia bateu! Lateral para a equipe do Guará! Tamiris! Mais uma defesa ali, da Maria! Depois daquele gol, ela já salvou pelo menos 3 vezes! Flavinha! Erra o Passina Clarinha! Manda um alô pra amiga Marciele, dos garotas do pedaço aí, mandando um abraço aí a Denise Santos! Tentorio, chute a Sida! Pegou muito embaixo! Tem? Não, não, não! Só tome água! É! Eita! Camiris! Lá vai a Sida! Tamo juntos, Denise! Valeu aí pela moral! Você que tá aí compartilhando, você que tá aí na transmissão! Vai curtindo, você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, dá aquela moral! Você também pode dar aquele like bacana, que é muito importante para o nosso trabalho, tá certo? É só clicar aí na mãozinha! Grande chute ali da Lady Anne! Chute na trave! E na volta ali o chute pegou no torcedor que não tava prestando atenção no jogo, levou uma bolada! É, tô meio fora ali não, vamos ver não! Lady Anne! Sida! Lady Anne! Chega ali! A Lara! Para não, vai Yara, camisa número 8 da equipe do Juventus. Leidiane, Kécia. Tamires, Cida, é o passe. Vai, vai Yara. Cento, gol! Tamires amplia o placar. Agora, o Ará tem 4. Juventus e Arasagi tem 0. Lembrar o pessoal, são 15 minutos direto, tá certo? Não tem intervalo. É 15 minutos. Toda a primeira fase da competição. Onde se classificam os melhores. Vai, Maria, chega ali. Agora, em quadra, a Tamires, camisa número 6, pela equipe do Guará. Leidiane. Deu reversão ali, arbitragem. Yara. Clavinha. Na bola ali, a Flavinha. Na bola com a Yara. Clarinha. Volta para a Maria. Falta em cima. Da Flavinha. Quando termina o jogo. A equipe do Guará, 4. Guará, 4. Juventus e Arasagi, 0. Quem? Oi? Oi? Entra uma piada. Obrigada. 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 E aí gravando um vídeo dançando né gravaria você dançando gritando dentro do barco e tem esses vídeos aí é Betinha depois manda aqueles vídeos baço no Ivano de noite o Ivano Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Essa primeira fase e depois começar aí os mata-matas da competição. Tchau. 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 Aparece, fica famosa com a menina aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto